Terminar pra ele como história. Como normal. Só que ele vai se foder como heróico. Cadê? É isso. Cadê ele falando isso? Tô esperando aqui, cara. Cadê? Faz um fast travel pra cá onde a gente tá. Ele tá lá na casa, ó. Não, vem correndo, caramba. É só uma rua. Todo mundo fala aí, vamos ver como é que tá aí o áudio. E aí? E aí? Eu preciso ver onde vocês estão, cara. Eu não tô vendo aqui, não tô localizando vocês, cara. No mapa, abre o mapa aí, irmão. Já abri. Não tem as bolinhas azuis? Vai, tá funcionando. Bora. Calma aí, calma aí. É... você tá bem perto da gente. Você tá no esconderijo. Tá, cara aí. Faz um... fez um fast? Dá pra fazer um fast direto pra eles. Se você escolher uma bolinha da galera, você consegue chegar direto aqui. Ah, tá ligado. Já vi. Vocês estão... chegando aí. Lepra pra variar no meio de uma treta. Tô trazendo a treta, calma. Eu vi. Eita, lasqueira. Cheguei. Vai, vamo com o bagulho. Marius tá aqui. Bora. Bora, 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 bora. Go, go, go. É, e eu também não tenho granada de fogo com esse personagem. Tô com o mesmo personagem do... do Gandhi, hein. Como assim? Sniper. Ah, foda-se. Vambora. Heróico. Vamo tomar no cu rapidinho. Heróico. Vai nada. Ó, eu vou ficar na direita. É só... cara, é só jogar direitinho. Recuado que vai ficar. Não abriu. Não abriu. Não abriu. Não abriu. O que aconteceu? Será que é apertar no heróico? Vocês ficaram atirando lá fora da fase, né? E aí, o que que tem a ver? Porra. Muda pro normal. Cadê o nome? Quer fazer uma normal rapidão e depois meter um heróico? Não, vamo fazer a fase. Ai, carai. O que aconteceu? Agora vai lá. Fui eu, fui eu, fui eu. Não, eu alterei o bagulho. Agora vai. É porque assim, ele tava como invadida. Invadida eu acho que a gente não consegue fazer. Agora acho que vai dar. Não, ele consegue sim, pô. Ó, agora abriu, ó. É, agora tá verde. É, agora tá carregando. Aí, ó, bora. Aí, qual o problema do invadida? O invadida era pata negra. É, invadida o Maurício não consegue jogar. Cadê o Maurício? Tá aqui? Ah, mas então não vai valer. Não vai valer pra abrir a porta lá? O outro, o outro... Eu acho que vai. Eu acho que vai, velho. Vamo tomar no cu aqui. Eu tô em load. Cadê o Lepa? Calma aí. Tá em load. Foi. Então bora. Que missão que é essa, velho? Ó, os caras aí já, porra. Cuidado aí. Quem começou a treta, velho? Quem morreu já? Sabe o Portoleto. É muito... Ele é muito, né, o aceleradão. É, calma aí. Vem pra cá, Lep. Pra sua direita. Calma aí. Aí. Aí, aí, aí. Eu esqueci de ligar o drone. Foi. Tá de boa. E aí. Mas não era essa fase que a gente tava jogando, Lep. Mano, nós jogamos duas vezes essa. Carregando. Acho que sim. Provável que sim. Carregando. Aí, foi. Opa, vindo mais gente. Foi. Foi nada, filhão. Agora é a segunda leva. Olha o Minha invadindo. O Minha foi. Olha o carrinho, olha o carrinho. Carrinho! Sai! Alguém passou na esquerda, só que eu não vi quem foi. Não tava marcado. Caralho. Tomei um crítico aqui, de graça. Não sei nem o que aconteceu. Mano, é engraçado que a Minha não morre. Olha o roxo pra esquerda aí, Maurício. Já vi. A puta. Caralho, a minha foi. Ela passa correndo na frente dos meus tiros e não toma tiro. E não dá nada, né? Mano, acabou mesmo munição. Morreu, morreu. Olha aí, recarregando. Tá tudo tranquilo. Fase, fácil. Comecinho, facinho. Foi, tá, tá. Tranquilo. Tomei um tiro. Quase morri. Não sei nem da onde. Morri só uma vez. Só uma vez. Tinei entrou no prédio ainda. Só uma vez. Caralho, já tem cara aí, hein. Olha a mulher aí, caralho. Só a direita, Ganty. Só a direita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô voltando. O velho, onde você vai, caralho? Matar a mulher, pô. Passou outra aqui. Então mata ela. Foi. Você deixa uma amarela pra trás, mano. Ô lepra, você tá sem o carinha que cura? Tô. Que beleza. Aquele carinha era mó bom. Tô ligado, mano. Eu tenho que levar o nível... Eu já cheguei nele no máximo, né? Preciso levar um nível desse agora. Caralho, mano. Sai daí, véi. Sai daí, véi. Sai daí, véi. Saí daí, véi. Mano, a minha não morre, mano. Tem um médico, mano. Ok, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ok, médico, médico, médico amarelo. Caraca, mano, não surgiu esse médico. Quem tá me atirando, caralho, mano? Ah, tem uma torreta, caramba. Ah, é uma porra de sniper, né? Pô, cadê o médico? Que eu não tô vendo ele. Foi pra esquerda. Revivendo os caras lá. Olha o cara consertando a torreta. O cara já foi. Eu vou tentar destruir a torreta. Tem que destruir o médico. Torreta já foi. Olha o médico, olha o médico. Vou dar uma especial na cabeça dele, peraí. Aí, foi. Do amigo. Olha a amarelinha, amarelinha, amarelinha. Olha a amarelinha que corre, cuidado aí. Fuzila ela. Tomou o bagulho, ela já tomou o bagulho. Tem duas. Tá vindo, tá vindo, são duas. Acerta na cintura, certa na cintura. Pode dar direita foi. Aê, caralho. Olha a roxinha vindo. Tem mais, hein? Caralho, tá vermelho as minhas costas, é isso mesmo? Não. Cara, é cara lá fora. É, aqui não tem nada. Acabou meus tiros. Olha, você tá jogando com o sniper, como que acabou o tiro? Não, o sniper é só na especial. Ah, tá. Boa. Qualquer tiro é munição agora, a gente gastou tudo aqui. Então, o que que eles tão falando, que no heroico, ele tem menos coisa de bala, essas coisas, tá ligado? Também. Ah, pra ajudar. Pra ajudar. Pra ajudar. A gente pode tirar no final sem balas. Então, revira bem a fase aí, vê se não acha nada. Não achei nada, não sei o que derrubaram. Só uma malinha aqui em cima, mas não deve ser bala. Aço e titânio. Essa aí é da mulher que joga o cara lá de cima, lembra? Isso, olha só, calma aí. Essa era a munição, recarregar. Show. Todo mundo tranquilo. Calma aí, pera aí, ô lepra. A Maurícia ficou com o tapa atrás, calma aí. Vou só marcar os cara. Tá, mas aqui a gente tá sem lugar pra proteger, hein. Aqui, pô, tô na cobertura. Não, vou sentar, eu e o... Aqui não dá pra ficar os quatro aí, eu não sei o que tá. É, os quatro, você é embaçado aí. Eu vou correr pra... Não, tem que ir mais pra frente, alguém vai ter que ficar um pouco avançado. Eu vou pra trás aqui, ó. Aqui é aquela esquerda, tem que ficar... Eu tenho um boquiadinho aqui, já. Eu achei um lugar aqui, ó. Tava vim pra trás aqui, ó. Vim pra trás aqui, ó. Eu tô atrás do sofá aqui, de titânio aqui. Isso. Vai que eu vou jogar... Por mim, pra te abrir. A Vespa. Joguei. Carregando. Alguém tá na minha esquerda aqui, hein. Que eu não tô conseguindo ver. Tem que ter um negócio. É um roxo. Não, mas tá dentro. Dentro é de boa. Tô vindo mais ali pela direita, ó. Tá vindo, tá vindo. Ó o cara plantando a torreta. Galera, plantou. Plantou. Já me deu um teclão na cabeça, já. Tem que ter um médico vermelho, né? Torreta já foi. Vermelho foi. Ó o cara colocando a torreta ali, ó. Na esquerda. Os caras estão todos suprimidos. Tô sem ângulo. Carrinho, carrinho, carrinho. Eu vou avançar. É um roxo ali. Desceu, tá vindo. Aí, boa. Mais um. Caralho, tem mais um roxo. É lá no fundo, de 12. Foi, beleza. Boa, boa. Por enquanto, sem perigos. Cara, se tem ideia, o meu tiro especial está cheio. Estou com 4 só, mas está de boa. Acho que vale a pena usar até no vermelho. Olha, está vindo os negais já. Está vindo aí, né? É um amarelo vindo, hein? Graradeiro. Onde você vai, Letra? Vou pegar a cobertura. Ah, mentira que eu errei o tiro. Caramba, não errei não, mano. O cara não morre mesmo. Agora morreu. Bora. Tem alguma coisa para trás aqui. Ah, tem um bagulho aqui em cima, é boa. Nada que preste, mas... Tem um tiro especial para trás. Ah, já está vindo aí. Cara, já é. Olha a roxa, está passando. Caralho. Volta, velho. Volta, velho. Foi. Tem um amarelo. Amarelo brabo, hein? Amarelo não, um grandão. Parado. Ele não gosta de torretas. Deu nem tempo de eu chamar atenção. Vou chamar uma torreta lá do outro lado para ele aí chutar. Olha lá. Lá do outro lado. Em cima de mim. Vai, aproveita, aproveita. R$%&&&&&&&&&? Logo Rob. Vai, cara. Quero matar de você, Dan. Caralho, mano. É isso aí mano. Estou acertando a parede. Está achando que estou acertando ele. Raião na minha cara é a torreta de vocês É a torreta do Maurício, não é? Não, a minha não Não, a de raio, a de sniper é Torreta de sniper? A dele é de sniper Fica esse raiozão na cara, é isso? É, acho que quem passa ela atira, não é isso? Não, não nós, né? Espero Não, nós não Espero que não Essa crise lavou que nem vimos Pô, cadê a caixa de munição, hein? É só na beira lá Na beira da próxima Não vamos demorar muito não, só pra lembrar os senhores que aqui é 23 e 11 agora pra mim, tá? A gente tá tentando ser... Não, não, não tô sem querer apressar, longe de mim É, mas... Longe de mim Tentando ser eficiente nas mortes aqui, viu? É, por favor Morri só uma vez, pô Ah, aqui era que ficava tudo escuro, não... Não, o que que porra é isso? Ah, é da garagem aqui É, a garagem é meio embaçada que tem umas portas que abrem depois de um tempo, hein? É Vai marcando esse cara aí Caralho, dois amarelos? Ah, colocou no heróico e quer ver em que cor os caras? Vou acertar a cabeça de um, pode? Calma, calma Não marcou ninguém ainda Não, tá Marquei quatro, um Não é possível Eles saem da porta, lembra? Que porta? Então, peraí, deixa eu colocar o especial Pode ir, pode ir Olha lá, acertei a cabeça Mais um amarelo passou Puta que pariu, filha da puta Estão vindo os dois O cara é um granadeiro Que esperto aí Olha lá, tem um cara lá do outro lado me acertando O amarelo é granadeiro A torreta tá sapecando ele lá Ah, mas ele me detonou também Agora já Tem mais negro mesmo Tem, só pegar o especial Ah, é mais pra frente que abre a porta Não é nessa parte, não é na outra garagem Olha o carrinho Olha o carrinho Vai, porra Olha, a mina do carrinho tá aqui, ó Aí ele foi Tá mais não Ele pegou tudo já? Não tem muita coisa no chão Ah, mas ó, aqui tinha uma caixa Como pegaram essa caixa mesmo? É, a hora que dá a volta, a hora que subir Só na volta Ah, tá Tem uns presuntos aí, ó Ah, eu tenho uma lanterna, se alguém precisar Vai na frente então Tá, ah, que eu vou iluminar pra vocês Obrigado, é o que precisava, a gente tava perdido Eu trago a luz. Aqui não tinha nada, lembra? Só a caixa no chão e ativar. E tinha uma arma aqui. Falta alguém aqui. Falta eu, calma. Acho que é porque tá cheio. Aqui, você não sabe o caminho, vou iluminar pra você, pera. Aqui, brigado. E aí? Vai ter a alta escada. Espinosa. O que é isso? Pera, tem recarregado aqui, viu? Já recarregamos, né? Vamos lá. Recarregado. Agora a caixa dá pra acessar. Só bosta. É essa aqui que era foda, Ganji. Os caras já viram pelo jeito, né? Os caras vinha da parede. Não, venda não, venda não. Estão marcando já? Tô marcando, mas eu vou lá pra direita. Tô pra esquerda. Tras de um biombo aqui. É na esquerda que o bagulho é foda, viu? Que porta que eles vêm? Aqui não tem porta. Porta lá no cantão. Não, tudo bem, mas eu tô na esquerdinha aqui atrás mesmo. Não, não é atrás que eles vêm. Eles vêm de uma porta ali, ó. Abre a porta e eles vêm. É o amarelo vindo, hein? Bom, senhores. Só avisar aí quando vai querer. Começar treta? É. Vou dar um tiro nessa amarela aí. Bora. Bora. Não fez nem cócega no amarelo, beleza. Não fez nem cócega no escudo. Caralho, mano. Que porra é essa? Quem foi, filho da puta? Não sei não. Caramba na esquerda lá, ó. Não, na direita, na direita. Meteu a... Plantou. Caralho, meteu o bagulho que vai me acertar. A direita já era. Quase morro. Ah, aproveita que ele tomou choque da minha... E já era. Carregando. Direita tá me fodendo alguém aí. É o cara que tá lá, né? Direita? Na direita... Ah, o cara morreu. Morreu. Ó, as amarelo vindo. Dois. Três. Quatro. Recarrega que os... Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele mata a torreta. Tem dois. Dois. Granada, quem tem granada? Ó, o carrinho vindo. Dois carrinhos. Dois carrinhos. Puta, tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo, bicho. Ah, eu também. Morri. Ai, caralho. Fudeu, pera. Foge, Gandhi. Foge, Gandhi. Foge, Gandhi. Foge, Gandhi. Calma, calma, calma. Você não pode morrer. Tem eu e o Maurício ainda, calma. Calma. Caralho. Gente, o cara tá vindo. Joga uma torreta do outro lado. Joga uma torreta do outro lado, Maurício. Joga uma torreta do outro lado, Maurício. Nós dois tamo do lado. Pera, distraia esse cara aí, Maurício. E os cara tão aqui, ó. Da esquerda, da esquerda. Morri, morri, morri. Aí um levantou, levantou, levantou. Ah, não vi, não vi, não vi, caralho. Puta merda. Porra. Que pariu. Joga uma torreta longe que eles vão chutar. Puta, os dois tão aqui do meu lado, filha da puta. O Gandhi morreu? Não, aqui morreu. Calma, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cadê? Calma, fica parado. Quem que tá rastejando aí? Eu. Fica parado, fica parado. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Calma, você vai levantar antes. Bora, corre. Calma aí, quem que tá vivo ainda? Acabou o especial. Só tá eu morto. Quem que tá faltando? Ai, caralho. Tá escondido. Deixa eu chamar eles pra cá. Tô mortinho. Morri, 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 morri. Caralho. Tô pegando fogo, tô pegando fogo. Porra do carrinho, filha da puta. Só tá o lepra vivo, só tá o lepra vivo. Calma, lepra. Oh, caralho, velho. Só eu? Só. É, recua, recua, recua. Aí, fodeu. Vocês tão vendo ele? Calma, porra. Calma, recua. Tá aqui atrás, onde eu tô morto. Ele tava. Recua, ô lepra. Eu tô indo pra porta, você vai me ressuscitar. Eu tô chegando quase aí. Carrinho tá... Vem mais, vem mais. Eles tão parado aqui. Tá parado. Tá parado. Calma, calma. Você tá falando, calma. Dá pra você me ressuscitar, de boa. Vai você, ressuscita um e volta. Isso, isso que eu tô falando. Calma. Recarrega energia, Gandhi. Então deixa eu ir. Fica aí, Gandhi. Calma, o cara tá aqui, Gandhi. O cara tá aqui. Ai, caralho. Agent down. Ah, lepra. O Gandhi tá quase morto. Pera aí. Se arrasta pra cá, lepra. Olha o carrinho. Olha o carrinho aí. Tá vindo o carrinho. O carrinho tá atrás. O carrinho tá indo aí. Corre, Gandhi. Corre, Gandhi. Tem outro carrinho, outro carrinho. Corre, Gandhi. Corre, Gandhi. Mais um carrinho, mais um carrinho. Porra, não para aqui. Corre, corre, corre. Tá indo mais, tá indo mais. Calma aí, o lepra tá chegando aqui. Tem mais carrinho, mais carrinho. Esquece eu, esquece eu. Tem mais carrinho aí. Porra. Aqui atrás tá uma desgraçada aqui com a rincel correndo. Velho, como que tá aí? Tá... cinza. Bora. Vai lá você, eu fico. É, fica aí. Espera aí. Ó, perto de mim tem um cara. Tem um cara bem perto de mim aqui. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o cara pra cá, a gente mata, lepra. É mais fácil. Os dois estão perto de mim. A opção que vocês têm é... Matar primeiro e depois a gente chama. É, pode ser. É, pode ser. Chamei eles. Tá indo, tá indo. Tá indo, tá indo só. Tá indo, tá indo só. Aí, beleza. Carrinho aí, ó. Carrinho vai passar. A gente mata ele primeiro. Passou o carrinho. Tinha que destruir o carrinho em cima dele, Gandhi. Aí ia ser bom. Calma, ele já morreu. O cara tá pisando em mim. Calma aí, tá pegando fogo aí, Gandhi. Sai daí. Tô tentando, porra. O cara... Um cara quase morreu. É que ele vai... Ele vai encher energia, né? O outro tá aqui. Do meu... Em cima de mim. O outro tá voltando. Ó, tá vindo mais carrinho aqui. Tem uns viado vindo aqui atrás aqui. Se tiver torreta, joga que ele vem em cima. O que que tá longe? O que que tá longe? Tem um carrinho vindo. Passando carrinho, ó. Tem dois aqui. Eu acho que dá pra recitar alguém ali, hein. Eu não sei onde tá o outro cara, não. Tô vendo só um aqui que tá em cima de mim. Tá pegando fogo. Caralho, mano. Quase que o cara me matou. Tem que trazer o cara aqui pra fora. Ele não vai sair, não. Ele não vai sair, não. Cai, Ganty. Cai, Ganty. Cai, Ganty. Cuidado, cuidado. Ah, não acredito. Como você morreu? Como é que você conseguiu morrer, caralho? Caralho. Tá atirando aqui dentro? Mas você não recupera as energias, não. Tem que usar os... Os kits médicos, porra. Ó, o cara tá pegando fogo aqui. Eu tava com energia no máximo, bicho. Tá os dois pegando fogo e o carrinho do lado deles. Nossa, o cara tá bugado, tá? A metralhadora tá atirando fora da mão dele. Ganty. Kit médico aí, pessoal. Usa o kit médico. Os dois. Calma aí. Acabou o kit médico. Aí, caralho. Penta aí. Tô, 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 tô mortão aqui. Tô tranquilo, tô. É que tem um que tá quase morto, cara. Tá pra matar esse cara. Tá, mas tá os dois juntos e tem um carrinho parado em cima de mim aqui. A hora que ele ver vocês, ele vai até... vai explodir. Ó lá, já tá indo, tá indo, tá indo. Parou. Tem dois personagens de carrinho aqui, porra. Eu tô quase morto. É, tá melhor que eu. Ó o carrinho, ó o carrinho indo aí. Ó lá, morreu, morreu, morreu. Tá o carrinho, o carrinho. Tem mais um, tem mais um vindo aí, tá indo aí, tá indo aí o amarelo. Tá indo aí. É, tá atrás do carro. Cara, tem que ressuscitar um dos dois, peraí. Pera. Tá recuando. Deixa passar esse fogo. Deixa esses caras esquecerem da gente, a gente vai ressuscitar os dois, peraí. Eu botei o drone em você, Gandhi. Eu vi. Tá outro carrinho, indo pela direita do Leper. Quem tá mais perto da porta aí? Eu. Peraí que você vai se... a gente vai te levantar daqui a pouco. Tá com fogo no chão. É que o carrinho toda hora tá vindo. É. Tem um cara que tá vacilando aqui, tá tomando, ó lá, tô tomando tiro do cara toda hora. Vai vir dois carrinhos agora, hein. Me protege a porta, Leper. Não deixa o carrinho me pegar, eu tô matando um no Sniper aqui. Ele tá bugado, ele tá parado, vai cair, ó. Quase cair, quase cair. Dois carrinhos. Aí matei, matei mais um. Cai, cai. Caralho, calma, arrasta pra cá. Não vou conseguir, tô pegando fogo, acho. Vai sim, vai sim, vai sim, vai sim. É. Mais um pouco só. Vem, 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 vem. Tá vindo uns cara, mais um amarelo aí, ó. Eu matei o cara do carrinho, eu acho. É, tem os caras do carrinho. Caralho, caralho, quase caiu. Mano, eu vou trocar minha... Minha 12. Tá indo carrinho aí, carrinho aí, carrinho aí, carrinho aí. E o cara tá avançando em vocês também. O cara do carrinho tá de boa. Mais carrinho, mais carrinho aí. Vem, mas que que eu tenho mais carrinho também. O foda aqui tá... Tem dois de carrinho aqui, ó. Você não tem Sniper não, Lepra? Eu matei uns dois aqui só de Sniper, ó. Posso pôr. Lepra vai morrer de novo, Lepra vai morrer de novo. Voltei, voltei. Vou pôr a Sniper. Ó, o grandão caindo, a gente dá pra entrar. É, eu não consigo ver como é que tá a energia dele, aqui tá só cinza. Eu vou pôr a Sniper e uma... Não, eu tô acertando nele, ele não tá protegido. Não, o rifle é muito lento. Alguém me... Só protege a porta aqui, é? Pro carrinho não me pegar. Pera, caralho. Deixa eu pegar Sniper. Eu tô esperando aqui, eu tô acertando ele. Pra evitar que ele tá vacilando, ó. Eu tô acertando todos os tiros sem ele fazer nada. Tá, vou passar pro outro lado pra segurar a porta. Agora que ele tá começando a andar. Agora ele andou, ó. Vai fazer. Bosta, ele andou. Pô, o cara vai escutar os dois, ó. Ele vai pegar fogo, ele vai pegar fogo. Carrinho, 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 carrinho aí. Cadê o carrinho? Tá aí, ó, no seu pé. Puta, o carrinho era pra explodir em cima dele, mano. Carrinho, carrinho de novo, carrinho de novo. Protege o carrinho, ó. Tá vendo que tá pra matar o cara do carrinho? Ele tá com a cabeça aqui, ó. Olha lá, ele vai morrer, ó, o cara do carrinho, ó. Ele não tá protegido, tá vendo? Tem mais um do carrinho lá no fundo, ó. Não, tudo bem, mas esse já era. Tem um do carrinho atrás do pilar aqui, ó. Olha lá, esse morreu. Morreu, morreu, isso, morreu. Eu tô falando. Cai, cai, cai. O cara tá indo aí. O cara tá indo lá. 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 Tava pegando o outro do carrinho. É. A gente tem que assaltar os caras, mano. O cara tá bravão lá. Saiu o amarelo daí? Não. Tem dois. O amarelo ainda tá aí. O meu drone vai... Eu queria que o meu drone fosse pra lá. Olha, o outro carinho do carrinho, ó. Dá pra pegar. Tem, tem outro carrinho aqui na frente aqui. O cara destruiu o meu drone, velho. Tem um cara malvado. Alguém morreu. 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 Não tem tantos caras mais. O lepra vai morrer. Ó, quando você coloca... Tem aqui do carrinho aqui atrás aqui ainda. Um de carrinho aqui. Ai, soltou o carrinho. Soltou o carrinho aí. Mano, eu acho chato pra caralho. Eu vou lá entrar lá e tentar ensinar os caras. Cai, cai, cai. Tem mais dois. Tem mais dois. Toda vez que eu falo que eu vou ensinar os caras, ele é pra morrer. É. Vou... Caralho. Cai, morto, morrido. Eu tô vendo. É que vou... Eu tô na cobertura e você não. Ó, carrinho, carrinho. Carrinho, carrinho, hein. Você tá na cobertura. Eu tô tentando pegar os carrinhos. O cara tá na minha diagonal. Ó, carrinho, carrinho, carrinho. Mas tudo bem. Pô, não ressuscitou? Caralho. Calma aí, né? Pegou fogo antes. É... Fica você na cobertura então. Bora. Quer que eu jogue a torreta pra lá do carro? Não. Eu vou instalar, velho. Tá fácil agora pra instalar, velho. Vou entrar. Ah, eu tô indo na manhã. Me protege aí. Me protege aí, ô lepra. O cara tá vindo, mas tá vindo devagar. Tem mais um carrinho aqui. Cuidado de ter... Corre aí pra trás, velho. Corre lá pra trászão. Corre pra trás, corre pra trás. Olha o carrinho. Corre, 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 corre. Agora eu vou pegar o Maurício, pera aí. Pera, calma que o cara agachou. Tá agachou, tá agachou. O cara tá sem escudo, o cara tá sem escudo. Calma aí, irmão. Ah, carrinho, me fodi. Carrinho, velho. Cuidado. Tem uma de carrinho aqui atrás aqui, ó. Que atrás do Pilar aqui, essa filha da puta aqui, ó. Olha o carrinho, olha o carrinho, o carrinho. Aí o grandão caiu, pera aí, velho. Tô indo aí. Tem dois carrinhos. Tem uma de carrinho aqui atrás, hein, ó. O lepra tá escutado? Tá. Tô. Então pera aí. Tem uma de carrinho escondido. Tem uma de carrinho escondido. A mina correndo aqui. Aqui, tá correndo. Pega a mina correndo, pega a mina correndo. Tô tentando acertar. Tô tentando acertar, carai. Ela vai me pegar. Eu vou correr. Vou voltar. Tem dois... Tinha mais um carrinho que não tinha. Ela caiu. Tinha mais um carrinho. Tá vindo, tá vindo. Uma de carrinho aqui atrás, ó. Cuidado. Eu vou ver mesmo. Calma aí, mano. Eu não cheguei. Pegar, tá aí. Aqui atrás, ó. Peguei especial. Peguei especial. Tá aí do carro aqui, ó. Tem dois, tem dois, hein. Tem dois. Pera aí que agora eu peguei especial. Beleza. Só vai distrair eles aí que eu vou tomar o Maurício. Tem uma aí, ó. Cuidado que tem uma ali, ó. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Correu. A vermelha foi. Tem aí, Maurício. A hora que eu te excitar, corre lá junto com os caras, beleza? Tá. Cuidado aí que os caras estão aqui ainda. Aí, ó. Tá lá no canto lá, ó. Ativa nos caras aí, galera. Pô, que que o Maurício tava fazendo tão na frente? Puta, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Cuidado. Caralho. Não dá pra ver ninguém daqui, caralho. Não dá pra ver ninguém daqui, caralho. Não dá pra ver ninguém daqui. Tá lá no canto. Não consigo ver. Lá na esquerda, lá na esquerda. Gente, então pera, calma. Entra um pra me ajudar e um fica aí atrás, mas... Tá lá na esquerda. Lepra, volta, está de sniper. Mais ou menos te ajudando. Tá na esquerda lá. Distrai pelo menos pra poder distar o Maurício. Ó, passou pra direita, não consigo ver. Calma. Maurício, corre lá pra porta, hein. Tá. Agora vai. Tem dois amarelos. Corre, 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 corre. Dois amarelos na esquerda. Beleza, tá todo mundo nesse estado. Pronto. Corre, vem, Mau. Vem. Aí, agora vamos lá. Vamos montar o plano de novo. Caralho. Aí aparece um médico amarelo agora. Não, beleza, mas tá todo mundo em pé, pelo menos. Roxo foi. Tem que sempre ficar os dois ecoados. Tem mais, hein. Vamos lá. Eles estão lá naquela parte do caminhão agora. No caminhão. A gente tá bem, porque agora a gente pode avançar um pouco, eu acho. A gente vai ter que avançar, porque eles não vão vir até a queda. Eu botei meu drone em alguém, não botei? Em mim. Aquela hora, pelo menos. Sem agora. Cara, eles não vão andar. Eles estão ali, ó. Pode vir aqui, ó. Não, tem que ir. Eles estão lá na frente. Vai ter que alguém chamar. Abre pra direita pra ficar longe. Pera aí. Cuidado aí, Mau. Cuidado aí. Calma aí que eu vou... Já tá tendo treta aí, ó. Tô vendo o tiro. Tá na esquerda ali. Vamos mandar carrinho. Vamos mandar carrinho. Cara, eu tô sem kit de blindagem, hein. Só pra avisar. Olha o carrinho, olha o carrinho. Caralho, mano. O que aconteceu comigo? Nossa, mano. Ela acertou o Stintor, mano. Olha o nível que os caras estão. Só você que é espertão, mano. Só você que é o da tática. Cadê o carrinho? Mano, vai ter que ir lá buscar, hein. Olha o carrinho. Tá vindo uma roxa, tá vindo uma roxa. Passou só. Passou. Cruzou de um lado pro outro. Caralho. Quem que acertou esse sem querer? Não, sem querer é o caralho. Tá mirado o bagulho. Veio mais gente, veio mais gente. Tá vendo a gente, tá vendo aqui, ó. Abriu gente atrás, veio gente atrás. Ai, caralho, fudeu. E a amarela. Morri, morri, morri. 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 Morri atrás. Ah, não acredito. Os caras vieram por trás, mano. Caralho. Morri também, morri também. Morri morrido. Calma, morri. Que merda, mano. Que merda, mano. Não, não recua. Tem amarela atrás. Já era, acabou. Morreu os caras. Morreu todo mundo. Morreu. Morreu. Saiu que não sabia. Vinha a cara de trás, velho. Era a porta. Aquela porta não tinha aberto ainda. Caralho, mano. Calma, gente. Tem que ficar sempre, ó. Vamos lá. Tem que ficar um cara sempre recuado. Que é o que vai curar todo mundo. E volta da onde essa porra? Tudo. No começo, filhão. Por isso que a gente ficou puto aquela vez. Por isso que a gente podia fazer logo a fase direto pra abrir a outra fase pra gente fazer as fases. Porque eu não tenho a noite inteira pra jogar, não. Só um... A última. Só um... A última. Demorou uma hora e meia pra chegar aqui. Ah, porra. Mas essa é a fase. Ele apertou a moto já. Quer baixar o nível? Caralho, perdi todo o meu especial. Mas vocês querem baixar o nível? O que vocês querem fazer? Não, pera aí. A gente tem que fazer essa, velho. Foda-se, vai. Foda-se, vamos. Foda-se que eu tô com o personagem errado né, não dá pra trocar o personagem aqui né. Como assim? Como assim errado? Ah, tô com o personagem que eu tô com um nível maior baixo dele né. É, acho que você devia pegar a porra do outro personagem também. Ai cara. Mas aqui não dá pra mudar. Tem que voltar lá na casa branca e mudar. É isso? É lá na casa branca? Vai logo, faz a porra do Pass Travel pra lá e volta pra cá É, rapidinho, vamos lá Vou ficar aqui fora esperando, porque assim Pro Lepra é melhor Porque ele usa aquele cara que cura Todo mundo, é melhor essa porra Não, quero fazer o Heróico com o personagem Quero bater os caras ao mesmo tempo Com o personagem de bunda Tô com quatro videogame aqui e vou jogar os quatro Aqui ao mesmo tempo Idiota Não, o personagem é o mesmo, idiota Só mudei a especialidade Eu quero jogar agora só com a esquerda Vou jogar só Vou jogar aqui Ele é 1515 também, caramba De pistola Só que a especialidade dele É uma sniper Ah, eu quero ganhar Quero ganhar aquela medalhinha Que você mata o cara só na faca Puta, tem uma arma aqui que ela é mais forte Só que o meu nível vai lá pra baixo Mas é pouca coisa também Mas também não é Não é momento pra isso O que conta mais? O nível ou o dano? O dano, eu acho Então, é o que eu tô falando Mas O que a gente fez errado? A gente foi os quatro pra frente Isso que foi a boa Então Nós não sabia que aquela porta ia abrir atrás de nós Então a gente abriu bem pra morrer todo mundo ao mesmo tempo Foi bom Boa tática A gente foi top Tem que ficar pra trás Um cara tem que ficar atrás Deixa a treta da porra lá fora, mano E eu pelo jeito vou sair nessa treta, né? Que treta Tá lá fora a treta do caramba Tá lá fora a treta do caramba que tá tendo lá Mano, eu vou pegar uma arma Eu vou trocar de arma Eu vou pegar uma arma mais Menos dano Mas que dá mais tiro Porque Tá meio foda Ô, filho da puta Ó, tá até um X na tela onde eu morri Quem não tem Sniper Eu recomendo ter, hein Aí, joga o seu jogo Joga o seu jogo aí, tá? Ah, ele quer jogar de pistola, Gert Ele quer jogar de pistola, caralho Tô botando a pistola na mão aqui Ele quer jogar de 12, 2 cano Só pistola Ele quer jogar de 12, 2 cano Pacifista, velho Tá, cara não morre, velho Impressionante Eu tava até dormindo Alguém tá tirando uma amarela ali? Eu tô parado aqui, mano Não tô tirando ninguém Gastei todos meus tiros já E não matei o cara Eu tô tentando ajudar o Na hora que eu leio pra chegar Ele tá Pega um tiro Especial Caramba, eu tô tomando tiro Não, o Mariano te matou já Você chegou já? Cheguei Aí, bora, 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 bora Vamo aí, velhão Vamo que eu venho pra você dormir Agora tá todo mundo prece Ô, letra Sim Você que tá com o médico, né? Sem munição Não é médico Tem a bolinha do médico Aquela granadinha médica, né? Tem a granadinha Mas aquela é infinito? Não É igual o drone Caramba, tem um cara mais forte aqui agora Ah, porque alguém tem que ficar pra trás Geralmente são os snipers Sou eu e mais alguém E aí alguém vai pra frente, entendeu? E aí, bora? Pode acertar? O que que vai fazer? Pode acertar Marcou todos? Passou Não, a corredora não passou Não, passou na esquerda ali, ó A roxa Tá me acertando caramba Caiu Meu Deus Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Passou a esquerda Passou a esquerda Passou a esquerda Quando eu sair daqui chora Vai ter mais aí? Vai, vai abrir a porta Peraí, faz assim, ó Quem que é os caras recuados e quem não é? Abriu A gente tem que aprender a fazer Só avança dois e dois ficar pra trás Mano, eu não avancei, cara Eu andei dois passos Não, tudo bem Tô falando pras próximas Carrinho Ai, caralho Eu não troquei o drone Peraí Ah, caralho Esqueci que tem que trocar Oxe Não deixa Agora na treta Não sei, acho que não Será que é porque o drone tá ativo? É, não pode trocar com o bagulho ativo Exato Caramba, nem ativo e nem carregando Vai, foi Foi Então vai, a gente pode decidir isso ou não é importante? Quem são os caras que vão pra frente e quem são os caras que ficam atrás? Eu não vou atrás porque eu não tô de sniper, não vou ficar atrás. Eu vou você e o Maurício pra frente, eu e o Lepra estamos atrás. Pra frente é entre aspas, né? Que nem ó, já apareceu o cara. Isso, não, é quem abre a tela. O resto fica recuado. Caramba, ficou até fervendo o cano da arma. Ó a amarela tomando o bagulho e vindo correndo. Serte cintura, serte cintura dela. Outra amarela. É, Gilbo. Ó, o médico salvou alguém ali, hein? Não é isso? Um cara agachado do nada tinha outro cara? Acho que nem médico não. Ah, filha da puta, errei o tiro. Nossa, a galera vindo. Carrinho. Bom, eles tomaram no cu pra caralho também. Vieram com cheio de coisa e se fuderam. Bem granada. É, a gente meio que gastou tudo já, né? Granada de força, eu só não gastei especial ainda. Eu só não gastei especial. Gastei granada aí, tipo, pra caralho. Puta, nem tem especial. Agora que eu vi. A gente tem especial, agora que eu vi. A gente tem especial. A gente tem especial, agora que eu vi. Foi. 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 Mas tem duas pessoas aí. Tem duas daí. Eu tava atirando o seu drone. Viu um drone. Eu tava milhão brigando com uma. Bom, eu vou dar uma avançada pra chamar. Vamos ver o que vai pegar. Então vai. É, você e o Maurício tem liberdade pra avançar. Aí ele é pra ficar mais recuado de sniper. Mandei a rodinha pro velho. Foi, foi. Peraí, peraí, peraí. Cara, a frase solta é foda. Corrigindo. Mandei o bagulho de... De salvamento pro velho. Tá ao vivo, tá ao vivo. Fica aproveitando bem a rodinha do lepra, viu? Tá ao vivo para milhões de pessoas assistindo aqui. Pode chegar, pessoal. Agora é... É da puta. Pô, o som do jogo também sai? Sai, sai. Vai sair em inglês, porque o meu tá em inglês, vai sair em inglês. O que é? Como que é? Aqui em português ele fala mata eles, caralho. O que que ele fala em inglês? O que que ele fala em inglês? O que que ele fala em inglês? O que que ele foi aqui? Ah. Tá. Apenas matou eles, que diabó. O que 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 ele fala em inglês? É da hora. Bom, eu e lá precisamos recuar. Então a gente tá recuando aqui. É, mas aqui já... Fica esperto, porque tem uma galera aqui já do mal. Tem aqui uma galera foda. Calma, já estamos todo mundo aqui já. Ó, amarela correndo, hein. Corredor amarela. Foi. Deixa eu só ajudar vocês um pouquinho. Colocar um bagulho aqui pra vocês. Só pra dar um alívio pra vocês. Ué, você tem que ajudar mesmo, tem que ficar avisando. Ó, tá indo até corredor ali. Cara, tira porra. Tem um médico ali, galera, não sei quem tá vendo aí. Não tá na minha mira. Nem na minha, que lado que ele tá? Ele tá bem no centro ali, ó. Olha na tela a interação ressuscitando, ó. Olha lá, acabou de ressuscitar, é vermelho o médico. Ele correu pra direita agora. Ele tomou um... Tomou um tirão. Não pegou, não pegou. Olha, eles estão uns quatro caras já. Ele subiu lá, ele tá aí em cima ali, ó. Correu. Foi pro canto. Voltou. Tomou na bunda. Tomou mais um na bunda. Tomou mais um na bunda. Ele morreu, mas o... Não, ele morreu. Agora o ressuscitado tá vivo, que é o do carrinho. Beleza. Menos mal. Caralho, troquei de arma, tá uma bosta, mano. Olha o carrinho vindo. A hora que acabar essa putaria aqui, eu vou trocar de arma, tá muito ruim. Nossa filha puta, cadê essa... Aí o roxo que foi. Tem mais um roxo no meio. Tem dois. Mais um roxo. Tem mais esquerda e... Tem dois, tem dois. O outro era a torreta. Não enxergo mais ninguém aqui. Tem um roxo e uma granadeira. Tá lá na esquerda. Ele mudou de lado. Ele mudou de lado. Foi. Foi isso. Foi isso. Toma uma cursa. Desliga os especiais. Desliga tudo aí. Deixa carregar na mão. Por enquanto é a parte fácil. Não, cara. De boa. A garagem também tava fácil. É que a gente avançou todo mundo ao mesmo tempo. Mas tava fácil mesmo. Porque lá a gente vai passar de boa. Vocês vão ver. Mas é de primeira. Bom, quem vai lá chamar? É, vai lá. Já tô eu querendo ir pra frente de novo. É o Maurício, velho. Vamos. Quase morri. Ó, quem que tá na frente? Quer ficar aqui onde eu tô? Porque eu que tô na frente, na verdade. Vai. Sai. Pode ir. Dá pra ir aqui em cima, velho. Acho que dá, mas a gente vai ficar desprotegido. Vixe Maria. Morri. Caraca. Pariu. Calma aí. Também morri. Também morri. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estamos recuando. Calma aí. Fica aí, Leandro. Não morre não. Eu voltei. Estou recitando alguém. Estou recitando alguém já. Voltei. Estou atrás aqui. Ó, granada. Cadê? Cadê? Granada. Vai, vocês estão bem aí. Granada. Calma, tá tranquilo. Calma. Vai, volta. Pode cada um assumir seu posto de novo. Pode voltar pra cá, Mau. Se quiser. Deixa eu só ver que tá, que tá. Estou aqui, Gunny. Se quiser sair. A gente tá forrando. Aqui é onde eu tô da sossegada. Aqui fora tem um granadeiro. Tá vendo, né? Tô. Vamos pegar esse granadeiro aí, Leandro. Granadeiro tá foda. Tô bem recuado. Tudo bem. Mas você tá atirando em alguém? Eu tô recuado. O granadeiro está se fudendo ali, ó. Ele arregaçou ele. Foi, granadeiro foi. Cadê? Tem mais? Tem mais um cara lá no fundo. O cara do carrinho, o cara do carrinho lá no fundo. Eu não acerto. Não tenho... Não tenho... Ele lançou um carrinho. Ele lançou um carrinho. Ele lançou um carrinho. Eu tô vendo ele. Ele tá acertando. O carrinho foi. O carrinho. Não o cara. Ah, o cara... Não tô acertando mais essa porra. Cara, eu não tô acertando. Eu não tô acertando. O cara tá me acertando. Puta que pariu. Quase morri. Ah, então. O cara é ninja de tiro. E de metralhadora, viu? Aí, matei. Foi. Agora vocês vão lá porque vai aparecer mais um grande. É verdade. Vai lá, vocês veis. A gente tá recuando aqui. Deixa eu pegar um especial aqui. Vamos lá, que vai aparecer um grande agora. Tá aparecendo já. Tá vindo. Beleza, né. Cada um se protege aí. Eu vou ficar mais adequado. Vem pra cá, Lep. Só pra jogar. Uma corredora, irmão. Caramba. Pegando. Tem... Um vermelho. Cadê o amarelo que não apareceu pra mim? Aproveita, aproveita, aproveita que ele caiu, aproveita que ele caiu. Destruiu a torreta. Ela tá morta. Ai, filha da puta. Vai pegar fogo. Vai já. Foi. Mais um ali. Tô recarregando. Ah, agora é um vermelhinho. Ah, bom. É vermelhinho. Dá pra chamar ele. Posso desligar até a mina, tá ligueada. Boa, 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 boa. Aí, ó, isso que nós não ficamos espertos. Quando acaba os caras mesmo... A mina fala. Ela fala alguma coisa e muda a localização ali em cima, ó. Agora tô com quatro especial. Tô com dois só. Agora tá dando certinho. É, a gente já tomou o núcleo uma vez, não é possível, né? Aí morre todo mundo. Não, vai acontecer de a gente morrer todo mundo, mas... É normal. A questão é que a gente morreu por burrice. Essa aí a gente foi por burrice, né? Não, a gente não sabia, né, caralho? Sabia sem saber. Não, não vai abrir a mala, mas... Não, a gente tinha que saber que não pode ficar os quatro no mesmo tempo, no mesmo lugar, né? A gente já sabia disso. Bom, foda-se também, vambora. Tá mais pra trás aqui não dá. Não, aqui é aqui mesmo. Não dá, a gente tem que ficar aqui, é isso aí. Amarelo, 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 granadeiro, caralho. É, um granadeiro, tem que pegar de filha da puta, logo de cara aí. Ele tá lá no fundo. Eita, tem um viado aqui, ó, que tá dando em mim aqui, caralho. Quem morreu, quem morreu. Ó, tinha um bastinho da praia de mim aqui, caralho. Volta pra cá, Maurício. Filha da puta, mano. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Caralho, eu tô morrendo. Tô morrendo, tô morrendo, cara. É quem... Porra, quem que me tirou da proteção? Velho, viado. Vai que eles estão suprimidos, vai. Aproveita. Tá vindo, tá vindo mais aí. Morrei, morrei, morrei. Traz de você, ganha, traz de você, ganha. Ah, puta que pariu. Montou todo o bagulho, cara. Ué. Pera aí. Nossa, dois montos, cara. Que merda. Morreu todo mundo? Morreu, só tá você. Morreu. Não, não entendi nada, cara. Consegue vir até aqui, não? Não, tá todo mundo morto. Tá todo mundo morto. Morto. Caralho, mano. Você me tirou da proteção, velho. Seu bicha. Você tava atrás do carro, caralho. Você tá louco? Dá pra avançar? Tá todo mundo morto. Eu não consigo nem ver. Minha tela não dá pra ver. Ah, não, assistiu, cara. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo aí, tá vindo aí. Não, dá pra dar uma mudada na forma de ver, não dá? Tem dois, tem dois. Tem um cara em cima de nós. Um, dois, três. E um é médico. Tem um médico, tem um filho da puta aqui, caralho. Um é médico. Tá entrando, tá entrando aí, ó. Não, não recua mais, é só um cara. Mata ele, porra. Tá indo o médico aí também, aí, ó. É amarelo. É, já é. Só ficou um cara. Você é louco? O cara tá com duplo escudo, porra. Não, só ficou um cara. Joga uma granada, né? Já tem dois, já era. Entrou mais um, já era. Bom, porque o outro se fodeu, não é granada que você lançou. Atrás, só as costas. Tem um granadeiro aí, não tem não? Ixi, lepra tá fudido, já era. Já é. Vai morrer, vai morrer. Corre, corre, sobe o bagulho. Sobe, sobe, sobe. Não tem como subir. Não dá pra subir. É só buraco que pula, não é corda. Pato, espera, então entra. Cara, ele tá quase morto. Caralho, esse médico do cacete aqui tá foda. É, matou, só falta mais um. Não matou não, mas... Não, não matou, puta que pariu. Caralho, ele tá escondido aí. Calma. Cadê? Calma, calma, ele tá escondido. Não, pode avança onde você tava, lepra. Aonde você tava, avança onde você tava. Isso aqui, caralho! Então, precisa falar avança que ele vai aparecer, porra. Calma, não precisa voltar tanto, ele tá ali, ó. Tem mais um agora. Caralho, trauma grave. Que cor que é o cara? Vermelho. É o médico, tá lá, ó. Revivendo os caras. Resuscitou os outros, tem que matar ele o outro. Ah, já era. Aí, vem, 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 chegou aí. Ele vai recitar os quatro. Pistola, acabou a munição? Acabou a munição, caralho! Ai, caralho, aí fodeu mesmo. Então, já morre logo, já começa de novo, maravilhoso. Calma, 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 calma. Vai, 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 pegou fogo, pelo menos. Pega, pega ela, pega ela. Aí. Olha que... Calma, calma, essa aí não vai matar ele não. Aí. Vai antes que o médico recita de novo. Nossa, tá todo mundo aí, mano. Se você não matar o médico... Cadê o médico? Carregando. O médico entrou na esquerdinha, aí, a hora que ele sai, uma sala na esquerda. Aí, calma. Caralho, filho da p***. Vai, 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 é o médico aí, é o médico aí. É o médico, é o médico, é o médico aí. Pega o médico, é o médico aí. Pega o médico, pede o médico. Pega o médico. Caralho, mano, essa p*** não morre. Aconteceu. Aconteceu. Ah, puxou tela. Alguma coisa aconteceu. Puxou tela? Não, puxou tela aonde, caralho? Tô vivo? Então aconteceu. O que aconteceu? Calma. Eu voltei. Voltou aonde? Eu voltei também. Eu matei todo mundo? Não, eu matei todo mundo, ô seus viado. Então tá bom. Seus porra. Então beleza, parabéns, Lep. Vamos lá. Parabéns, vai continuar assim. Agora vamos lá. Caralho, e eu nem tinha 12 na mão pra me salvar agora. Que bom que você não tinha 12, porque a metrâmia que você tava... Não, mas a 12 ia estar no lugar da sniper, né? Quando você atira, ela congela os caras. Mas tem que ir pra onde, hein? Só pra... Pra cá, ó. Agora vamos lá, vai. Agora é a foda. É. Então vai. Não, a gente saiu daqui, é pro outro lado, Fih. É pro outro lado, pra cá. É, pro outro lado. Agora, o que que o bicho pega? O bicho pega é na última mesmo, pra falar a verdade. É, é verdade, é. Só aquecimento aqui. A gente ficava recuado aqui, lembra? Tem que ficar um cara... Tem que ficar recuado aqui. Ó, aqui ó. Vamos... Destrói esse extintor aí já, daí, ó. Ô, nem não, caralho. Vem logo. Vocês estão atrasados aí. Tem que ativar o terminal. Mas tudo bem, a gente nem chegou lá, hein. Mas lá na frente, não é que não. Eles estão achando que é um lugar e é outro, cara. Tem que descer a escada, aí subir a escada, entrar nesse negócio aqui. É, já tá aqui, já. Cheguei. Dez. Oito. Presente, senhor. Agora vocês podem voltar. Recarregaram. Ah, cadê? Bom, estamos recarregados. Pô, gastei todas as minhas granadas, gastei dois especial. Aí, deu certo, Lé, pra você não estar orgulhoso. Nós estamos aqui pra te ajudar agora. Então, aqui que é a merda agora. Bom, vocês ficam recuados aqui. Ficar recuado eu tenho que ir. Eu vou até o carro ali, porque não tem como eu tirar ninguém daqui. Não, tem que ir. Mas no máximo até aqui, por enquanto. Vou colocar a torreta aí pra proteger você. Vai, eu vou começar, hein. Não dá pra eu e o Lé pra ficar recuados daqui, dá? Acho que não vai acertar ninguém daqui. Deixa eu ver. Através dos vidros. Acho que não acerta não, velho. Pô, pior que acerta, viu? Acerta? Contou dano? Olha lá, 165 mil de dano. Olha, tá vindo pela direita, hein. Ele só vindo pela direita lá, hein. Quem tá na direita? Maurício, tá na direita aí? Aqui, a direita aqui. Fica tudo atrás do carro. É que tem a total direita e a mais ou menos direita, né? É, eu não consigo saber. Vou jogar a torreta aí do lado do Maurício ali pra dar uma força. Direita aqui. Ah, filho da puta. Quase morto, quase morto. Passou. Tem um cara de sniper lá no fundo. Tem dois sniper. Tá fácil aqui. Tá vindo aqui. Primeirinho foi. Puta, eu morri. Ah, recita ele lá, Maurício. Se arrasta, se arrasta. Vai, Maurício. Atrás, atrás. Carinho, carrinho. Caralho. Vai, caralho. Anda aqui, porra. Caralho. Se tiver na merda, recita. Volta pra cá, velho. Espera encher a energia daqui. É, aqui tem a granada, ó. A granada. A teleguiada aqui, ó. Caralho, eu tenho um tiro de dose. É, dá sniper. Tá vindo, tá vindo carrinho aí, ó. Caralho. Calma aí, Maurício. Soltar você aí. Eu vou lá. Daqui a pouco a ele, pera aí. Calma aí, calma aí. Corre pra cá, Maurício. Se quiser, corre pra cá. Ai, filho da puta. Tá pegando fogo ainda. Não costa não, Gundy. Ah, tá tudo bem. Ah, só tomar no cu, mano. Tomei um tiro do sniper, quase morri. É, eu tenho que matar porra do sniper primeiro. Só que eu não consigo dar especial daqui, porque teria que ser através do sniper. do vidro. Vai vir carrinho. Não, calma. Eu tô... Tenta pegar os carrinhos. Eu tô tentando pegar os sniper daqui. Mas o carrinho, a hora que eu pego, vai botar fogo nos dois ali. Gundy, troca. Pode vir, pode vir. Pode vir. Vai. Cara, eu vou pegar os sniper daqui, velho. Dá pra pegar. Caralho, velho. Cê surtou na minha frente. Caralho, velho. O bagulho no chão? Não, Gundy. Não, eu tô tentando pegar os sniper. Mas na direita tem outro. Tem um de carrinho na direita. Amarelo. Ô, lepra. Fica aí, Ricardo. Eu vou... Eu vou... Tentar um pouquinho. Do lado direito ali, ó. Ai, caralho. Não tem nenhum especial, mano. Cadê o Cusão? Cadê o Cusão aqui? Caralho. Eu vou pegar o cara do carrinho. Esse cara é um viado que saiu correndo. Não tô acertando ninguém. Ah, beleza. Se você quiser vir, pode vir. O cara tá escondido. Eu vou pra frente. A gente só tem que ficar esperto pra recuar. O cara tá... O problema é direita. Tem gente na direita. Tá vindo na direita. Carrinho na direita. O cara na direita eu tô pegando aqui. Tem o carrinho na direita, não tem? Tem, tem. Se ele soltar o carrinho eu consigo interceptar aqui. Tô pegando ele. Tá quase morrendo. Tem mais um foi pro meio. Segue, eu vou correr. Opa. Os da direita acho que agora eu consigo pegar. O sniper correu pra cá, viu? É. O cara do carrinho tomou na cabeça. Já era. Tô pegando o sniper. Olha, tá vindo uma galera. Tá vindo uma galera. Tá vindo uma galera. Grandão, grandão. Então volta. Recua se precisar. É o grandão. É o grandão. É o grandão. Volta, volta. Tô voltando. Espera. Vocês estão atrás do carro. Pode ficar de boa. O caralho todo mundo. O caralho todo mundo. Pode não que eu joguei fogo aí. Pô, então fudeu o que. Todo mundo correu, caralho. Mas é o que? Tá foda. Energia zerou, caralho. Volta pra cá. Não, volta pra cá todo mundo. Vamos pegar essa sala. Tô sem energia, porra. Não, vamos voltar. Não é ir avançar. É voltar. Ah, tá. Vamos proteger na tua sala. Aqui a gente não tem como ficar protegido. Caralho. Ai, caralho. Errei especial. Aqui a gente tá sem proteção, porra. Carrinho. Avisa se os caras forem invadir, hein. Então, aqui não é. Quem tá olhando a porta? Ninguém. Carrinho, só foda. Carrinho, caralho. Ninguém tá olhando a porta. Puta que pariu. Vamos voltar. Vamos voltar. Volta todo mundo. A gente tá na merda aqui. Desce a escada. Desce a escada. Ah, filha. Não é dessa escada, caralho. É aqui em cima. Se você subir, se você ficar aí em cima, o carrinho chega. Na escada ele não desce. Você que pensa, carrinho. O carrinho sobe até os... A escada não tem saída. Aqui tem saída, porra. Mas tem aí pelo menos... E se a gente ficar de cro cro aqui? Não dá pra pegar... Vamos... Dá pra voltar? Não dá? Como que tá aí? Deixa eu ver aqui em cima. Aqui, onde vai? Mano, dá pra pegar os cara pela outra garagem. Sério? Beleza, então vamos fazer isso. Sério. Já tô aqui, já. Vou dar um especial na bunda dele. Como que faz? Calma. Volta por cima. Por cima. Não é aí pela escada. Tô na retaguarda aqui. Vai que os cara tenta voltar. A hora que você chamar a atenção. Eu já vou só pegar do outro lado. Ele não vem pra cá. Ele não tá vindo pra cá. Só tô dando especial na bunda dele. Eu tô aqui com... Só que acabou minhas granadas. Putz, errei especial. É brincadeira. Cheguei. Ah, entendi. Boa. Vem... Só que ele já atira aqui, viu? Agachou, agachou, agachou. Ah, caralho. Outro amarelo, outro amarelo. Dois amarelos. Eu tô vendo. Tem granada. Podem vir aqui também, se vocês quiserem. Não, era bom ficar alguém lá, protegendo lá, hein. Mas você tá atirando daí? Sim, eu tô. Um foi, um foi. Quem tá comigo aqui? Então beleza. Bora, você e o Maurício. Então tá, nós estamos aqui. Mas tá, tem que ir. Se der merda aí avisa, hein. Até o momento. Aqui tá ótimo. Onde que a gente tá? Cadê? Cadê? Cadê os caras? Tão tudo na direita. Tão tudo pegando fogo. Se foderam comigo. Tá cheio de... Tão tudo no fundão da direita de vocês aí. Caralho, lepra. Essa foi linda, hein. Parabéns. É, só não sei se eles conseguem fazer o mesmo que nós, né. Aí se fodeu. Não, porque... Eles vão passar por lá. Ó o cara correndo, o cara correndo pra cima de vocês. Ó o grandão ainda aí, ó. Mano, ele foi chutar minha torreta. Caralho, ele tá atirando aqui agora, vagabundo. Deixa ele atirar. Tá vendo o grandão? Tô. O legal que os carrinhos, Gandhi, estão tentando te cercar e eles não conseguem passar pela parede. É. Um foi. Ó, os dois grandão foram. Então, tem os snipers lá do fundo. Tem o carrinho amarelo. É, mas antes a gente... Lembra que quando a gente matar tudo... Tem uns quatro, cinco amarelo aí. Quando a gente matar tudo vai aparecer mais cara por trás de vocês, hein. Por trás não, né? Se vocês não avançarem muito vai aparecer do lado. Não, a gente tá... Não, a gente tá... Para que a gente limpa, a gente volta pra aí. Nossa torreta aí tá foda. Caramba, um, dois, três, quatro amarelo, é isso mesmo? É. Cinco, seis. Caralho, mano. Cinco. Seis. É que daqui não tá dando pra atirar agora, hein, Lec. Vem mais pro fundo, vem mais pro fundo. Tem dois ali na mira, ó. Vai, me ajuda. Antes que ele saia do lugar. Tô ajudando, tô tirando aqui. Tô pegando os snipers ali, ó. Carregando, carregando, carregando. Ah, ele saiu da posição. É, eu tô pegando os snipers ali. Acertei a mão dele. Porra. Ó, só 300 mil na cabeça, só. Caralho. Tem mais um indo aí. Opa, os Rapper tá quase, hein. Da esquerda foi, da esquerda foi. Mais um tomou o posto dele, pra morrer. Eu vi. É um de carrinho. Ó, um na direita aqui, Gandhi. De carrinho, de carrinho. Pegando fogo. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Acho que... Quem sei... Vocês que acertaram ele? Foi eu. Aqui. Ó. Tem um cara atrás de dois carros ali. Lançou o carrinho, ó. Vai lançar um carrinho amarelo em vocês. Fique esperto. Não tem um carrinho amarelo em você. Cara, acho que agora eu vou lá, Elekra. Porque daqui eu já perdi meu ângulo. Eu tiro lá pros caras. Vai lá, eu vou ficar aqui. Então, beleza. É... Eu só não sei chegar lá. Deixa eu vir aqui... Vou jogar uma... Os caras tão mirando. Não dá nem pra pôr o caro pra fora aqui, mano. Tá chegando. Tô chegando, tá chegando. Pode até... E carai, nossa senhora, cheguei tomando um balaço na orelha. É um tiro e toma no cu já, né? É um sniper. O sniper tá foda. Pera aí, a gente vai ter que dar um jeito de entrar. Pessoal, eu vou ficar lá atrás do carro onde eu tava de primeiro. É isso, pode ir lá. Só cuidado com a porta da esquerda, hein? Não, mas é lá na frente só a porta da esquerda. Olha, o cara levantou na direita. O cara levantou na direita. Aproveita, aproveita. E baixou de novo. Morreu, não morreu não. Não, os dois abaixaram. Tem lugar pra mais um aí, velho? Olha o carrinho. Puta, quase me pegou a desgraça do carrinho. Tem que morrer. Caralho, eu tomei um tiro só, peraí, mal. Tô indo aí. Caralho, tomei um tiro, velho. Acho que a minha guia... E a minha guiada não chega aí. Não, o Maurício tá aqui. Eu acho que é mais fácil você ir lá onde o velho tá, pra matar de metranta. Caralho, soltou um carrinho. Se bem que você tem sniper também, né, o Maurício? Eu tô. Então, beleza. Não, não. Cara, eu quase morri. Eu vou sair daqui, pra você poder atirar. Caralho, o dono caralho, eu ia? Cara, volta pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, puta, velho. Sniper do caralho. É, o sniper tá foda, cara. Por isso que eu queria entrar, eu quero pegar ele. Ó, o amarelo passou mais pro meio ali. Deixa eu ver se consigo acertar ele. Soltou o carrinho. Carrinho passou. Quero pegar esses snipers, velho. Caralho, mano, que porra de tiro do cacete é isso aqui? Tá indo stream em torreta. Vai, 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 vai. Vou correr pra onde vai lutar. Aí, corri, consegui entrar. Tô chegando aí, agora dá pra atirar em alguém, pelo menos. Ô, droga. Não dá pra entrar. Do carrinho na direita, tá, tá se lascando, mas vai soltar um carrinho. Carregando. Caralho, mano. Ah, falou, hein, caralho, que mentira. Putz, eu jogo a torreta, os caras destroem na hora. Ah, mas é bom jogar pra chamar atenção. O carrinho indo, morreu. Ah, a linha do carrinho vai morrer agora. Morreu. Morreu. Tem mais dois amarelos, hein. Fora esses dois, tem os que provavelmente vão vir da porta. Que é umas minas que correm. Tem que ficar esperto assim, ó, alguém, ó, aconteceu que nem da outra vez, alguém vai ter que lá chamar esses dois amarelos. Eu já tô mais avançado. Não pode ir os quatro, é, não pode ir os quatro. Tá vindo, tá vindo lá, hein, tá avançando. Tô do lado aqui, ó. Não, foi pra trás, foi pra trás. Ela vai fazer o mesmo esquema, ela vai entrar ali. Não, deixa onde ela tá, deixa onde ela tá. Deixa ela onde ela tá que eu pego, deixa ela onde ela tá que eu pego. Quase, dois tiros, dois tiros em seguida. Ó, correu mais um. Tem um sniper lá no fundo, hein, só pra vocês saberem. É, o sniper eu tô mirando nele. Vou botar a cabecinha. Ele foi buscar. Só que meu Deus foi buscar o outro, ele foi buscar o ataque. Seu drone suprimiu ele na hora que eu fui acertar. Tá vindo o sniper pra cá, o sniper saiu da onde eu queria, pronto. Agora é só pegar ele. É, problema. O velho tá na minha frente. Tu segue aí, peraí. Olha lá, o sniper tá quase. Tomou uma testa ali. Ah não, ele tá atrás de uma parede, não dá pra acertar ele. Aí, sniper eu matei, já era, foi. Tem uma mina de carrinho. Alguém tem que ir lá buscar o carrinho. Calma. O carrinho. Calma, paciência aí, galera. Ela tá atrás de um negócio lá, uma casa, sei lá o que é. O velho tá indo buscar, calma. Eles têm uma curaquinha aqui, ó. Abriu, 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 abriu. Ó, voltou, abriu, abriu, abriu. Volta, volta, volta. Volta, velho. Joguei um bagulho aí no chão pra te proteger. Já tô, já tô aqui, já na porta. Volta, morre, caralho. Aqui, ó, arrondi. Tô atrás de vocês, fi. Caralho, filho da puta, saindo aqui. Baca do caralho, mano. Caralho, ela tá aqui, ó, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Não conseguiu acertar ninguém. Chega que tá saindo mais gente do fundo. Protege aí, velho. Tô voltando. Morreu, amanhã morreu. Voltando. Calma aí, Maurício. Venha pra cá, Maurício. Arrasta pra cá. Tô voltando. Vai, vai, caralho. Vai, porra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Os vermelhos, eu tô dando uns tiros aqui. Chamando atenção. Aê, corre, 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 corre. Opa, quase morri. Mas pelo menos tô chamando atenção deles. Estão em mim, eles estão em mim. Quem vai pro carro de novo? Eu vou, peraí. Acaba. Um foi. Caralho. Outro foi. Agora falta o roxo. O roxo é o amarelo, né? Ixi, tem médico. Tem médico. Tem médico. Que pariu. Morreu o médico? Não. Morreu aonde, fi? Cadê, velho? Tô acertando as costas dele. Granadeiro, granadeiro. Granadeiro foi. Tô voltando, tô morrendo. Tenta voltar. Ô, tem um cara grande, tem um cara grande aí. Tem um cara grande indo aí, hein. Deixa o velho voltar, calma. Cuidado aí, Maurício. Cuidado aí, Maurício. Deixa ele voltar, ele vai conseguir voltar. Olha ali, o cara grande. Vai distraindo ele, Lepro. Quase morri, quase morri. Ele vai vir pra cima da minha torreta. Pode vir, velho. Chama aí, vai lá. Tá vindo pra cá, ele tá vindo pra cá. Tem uns vermelho. Aí, volta, 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 volta. Corre, corre. Eu vou lá ajudar o Lepro, lá. Peraí. Caralho, volta. Que que gosta, osso. Vou até esses dois aí, que eu vou lá ajudar o Lepro. Você tá dando a volta? É. Os caras tão vindo aí, hein, Maurício? Ele tá vindo na minha torreta. Tô chegando aí, Lepro. O médico veio pra cá, o médico veio pra cá, o médico veio pra cá. Tô lá, aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó o médico lá, passando pro fundo. Tem granada, gente, pra jogar aí? Tem. Tem. Fica da puta. Peraí. Aí, um vermelhinho cheio. Ó o carrinho aí pra vocês, o carrinho aí pra vocês. Caralho de arma, viu, mano? Ó o médico, ó o médico. Ó o médico ali, ó o médico ali, filha da puta. Tô carregando. O médico é amarelo, né, puta que pariu. Cara, vai ser foda, hein. A gente vai ter que matar esse médico primeiro. Se for matar mais alguém, tem que matar aqui na frentona. Porque se matar lá no fundo... Ó o cara avançando aí, o cara avançando aí em vocês. Eu não consigo... Eu não consigo ver ele. Tá vindo pra cá. Nem adianta querer pegar os outros. Tem que focar no médico agora. Tem que achar o médico, né? Cadê o médico? Ó lá no fundo. Meu tiro não tá acertando ele. Levantou a cabeça, perdeu um escudo. Perdeu dois escudos. Tem médico? Ah, de novo, mano. Perdeu três escudos. Caralho. Você tá aí, velho? Dá, dá pra fazer aqui. Perdeu mais um escudo. Falta dois escudos. Errei. Valeu, valeu. Tá quase sem escudo o médico, hein? Esquece que quem precisar de bala, tem bala lá dentro do bagulho. O médico tá sem escudo. O médico tá sem escudo e avançando. Tenta acertar ele, vocês. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá quase o médico morrendo, galera. Não consigo acertar ele, tá muito longe. Foi lá pra um fundão. Agora foi. Tive que recuar, que eu quase morri aqui. Ai, caralho. Ai, falta um peteleco no médico. Foi. O médico tá morto, agora faz a festa. Atira em quem quiser. Caraca, o cara tirou o meu escudo total. E a minha energia foi pro mínimo. Ó, o grandão vai cair, né? Acho que tá aqui. Pera aí. Ah, tô sem bala. Então vai lá buscar. Aonde? Lá dentro do... Onde ficava o computador que a gente ligou. Descendo a escada aqui, tem. Eu joguei uma torreta lá pra ele. Fica feliz. Amarelo foi? Amarelo foi. Amarelo foi. Maricão, fica recuado que eu vou avançar. Se eu morrer, eu volto. Beleza. Cadê o bagulho mesmo? Caralho, o que que tá vindo? Bem na porta. Era que eu descesse a escada. Ah, agora sim. Só podia vir granada, né? Ó, veio uma granada. Tá bom. Meu bosta. Caralho, tá vendo o carrinho pra ficar? Caralho, mano. Eu não tava vendo o cara. Fica aí, Maurício. Vou tentar voltar. Fica aí. Beleza. Olá, Cogante. Não, minha precisão vai tá altíssima nesse jogo. Só de sniper. Só acertando no... No couro dos caras. Não, porque eu morro pra... Eu é o mais tiro que outra coisa. O granadeiro passou correndo e tomou no susto. Um tirão. Conseguiu ressuscitar aí? Eu não consegui chegar nele ainda, mas tô chegando. Mas eu talvez vou morrer antes. Mas eu vou ficar aqui bem facinho pra ele ressuscitar aqui. Não, se precisar, peraí. Se não chegar lá, eu vou lá pra ajudar. Não, não. Tá tranquilo. Chegou, chegou, chegou. Deixa eu jogar um... Foi, foi. Foi, 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 foi. Foi, 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 foi. Caralho, Gandhi. Morri. Calma, cadê você? A hora que eu fui jogar um negócio. Aqui, ó, do seu lado. Do meu lado, cara. Fui jogar um negócio aí. Foi. Tem outro médico, galera. Outro tá aqui, pariu. Cadê? É o médico azul. É vermelho. Não é médico. Não, é o amarelo ressuscitado, não é? Não sei. E esse amarelo é do carrinho, viu? Ah, não. Não, não é médico não. Eu confundi a U, sim. Mas não foi pra cá do caralho. Tá acabando. Caralho, tá dando câmera nos dedos, mano. Tem dois amarelos. Tem. Opa, eu upei, hein, galera. Desculpa aí, fala lá. Só agora? Só agora. Não podia falar? Pai, assa. Eu upei aquela hora que eu salvei todo mundo. Mano, só tem dois amarelos, é isso? E não foi nessa hora que deu a merda? Vai só um lá pra frente. Chama atenção e volta. Tô eu, tô eu. Calma. Vai. Olha, dá pra funkear, ó. Ah, não, não dá, não, né? Onde eu tô aqui? Ah, tenta. Um foi, só tem o da esquerda. O da direita foi, só tem o da esquerda. Eu acho que é uma sala fechada. Fiquem alertas aí, pessoal. Você não consegue pegar daí, ele, Gandhi? Não, eu vou lá tentar ajudar lá. Só que eu não tô acertando ninguém. Só tenta... Ninguém vem, ninguém vem. Oi, Vi. Bom. iPhone. Vou agatar as granadas aqui. Nossa, eu peguei muito tempo atrás e eu resetei ele. Mas faz muito tempo. Depois vocês deixaram ele com a Liz? E aí, velho? Tem um vermelho só, pelo que eu tô vendo. Tem um vermelho aí, velho. Quer ir lá, Maurício? Vai lá com ele, eu tô aqui atrás. Não. Não sei, pergunta pra ela, mas já tá dormindo. Falou. Muito cedo. Tchau. Pronto, bora. Pode vir. Foi. Facinha, hein, galera. Porra. Tomar no cu, mano. Tá bom, matamos, porra. Tem um baú aqui, ó. Bom, vai até a porta lá. Vamos ver se não vai dar nada. Parafuso. Parafuso tem. É, calma. Eu tô catando as paradas aqui da barra, do chão. Alguém vai até a porta final, só para ver se não vai dar zica. Estou indo. Calma, moço. Pode abrir? Não, só não abre. Ou abre. Pode abrir. O máximo que vai acontecer é ser puxado. Não, puxado eu não quero, não. Tem uma escada. Não peguei nada, caralho. Então, bora. Tamo indo. Não, tamo andando todo mundo. Pera aí. Tô esperando aqui. Pera aí, que tem que pegar os especial no chão, porra. Eu cheguei. Onde que eu cheguei? Onde que eu tô? Não sei onde que eu tô. Pô, esqueci de pôr o lixo pra fora. Tem que pôr amanhã cedo, caralho. E aí, novidades aí, velho. O Boris Johnson vai morrer mesmo? Não, não vai. Mas já falaram já que ele melhorou? Falaram. Falaram. Tá, então. Pera aí, deixa eu botar um alarme aqui no meu relógio. Quem tem chave de... Iena? Iena? Cadê? Aqui, ó. Caralho, o que que é o aqui, ó? Vai até eu. Você tá bem na frente, você já subiu escala, hein? Você passou, você passou, você passou. Já vai embora. Passou e foi embora fácil. Cadê o cara? Eu não tô achando o lábio. Volta aqui, ó. Aqui no furgão, caralho. Ah, aqui. Eu tenho, pode vir. Pode vir todo mundo aqui, ó. Tem coisa boa aí. Bom. Olha aí, tem de qualidade pra vocês. Eu sou... Eu tô subindo a escada aqui, hein, galerinha. Não é mesmo. Tem tiro de fogo aqui no deselevador. Fica aqui, ó. Vou botar na sniper. É verdade, tiro de fogo. Emissão explosiva. Já era aqui? Vai lá, velho. Chama atenção lá. Já era aqui, já. Já era aqui. A galera já tá aqui, já. Marca. Um, dois, três... Vê onde cada um vai ficar. Eu vou ficar aqui atrás. Não sei qual aí vai ser a merda. Vai ser grande. Eu vou dar um tiro de especial pra chamar atenção neles. Não, mas calma. Mas peraí, peraí. Vai ficar onde, velho? Tem um médico amarelo. Não sei. Tá, aí fodeu. A gente tem que ver onde que a gente vai ficar protegido. Maurício, não avança muito não se eles tiver. Aí fodeu. Mereço. Isso aqui é treta, essa fase em caralho, mano. Isso aqui não tem a gente se esconder, né? Você tem que ficar mais ou menos aqui... Tá, caramba. Só voltar aqui em cima. É, tem que voltar. Volta aí que o bicho vem atrás, cara. Os caras estavam todos juntos, mano. Agora tá tudo separado. Já viram. Volte, vem, vem, vem. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí que o bicho vem atrás, cara. Meu bicho. Olha o grandão, olha o grandão. O grandão tá vindo aí. Ah, merda. Vai! Olha o médico. Olha o médico, aproveita. Morri, morri. Puta que pariu. Volta. Já tá recitando. Já tá recitando. Já tá recitando. Não, tudo bem. Mas se tá aqui, eu tô na cara dele. Morreu o médico? Não. Eu morri. Mas e o médico? Tá vivo? Não, não. Médico não. Daqui eu só consigo acertar o saco desse cara aí. É, tá bom. Vai uma... Tá acertando ele também. O médico tá nele. Não, médico. Eu prometo o médico. Morreu, morreu. Morri, 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 morri. Ixi, tá vindo essa forra pra cá. Não deixa os caras ganhar a porta. Tá vindo pra cá. Tá vindo pra cá, caralho. Tá vindo pra cá. Então mesmo? O Leandro tá vindo pra cá. E aí, quem vai? Só aqui já. O Leandro tá vindo. O Leandro tá vindo. Morri, 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 morri. Vem. Fira. Pode ir, porque eu tô nesse tiro já, mano. Tá. Pode atirar. Esse é a porra do grandão. É a porra do médico que tem ali, mano. Olha o grandão. Ele vai atirar uma torreta. Fora que eu acerto mais vocês do que eles. Onde eu tô. Caralho. A gente vai ter que entrar. A gente vai ter que ir ganhando aos poucos. Tem um cara bem na nossa mira aqui. O carrinho. Tá vendo? Bem na reta aqui. Tô vendo, mas ele tá me vendo também. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo. Estão vindo grandão. Ah, mas que porra, mano. Oh, caralho. Calma aí, calma aí, irmão. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Caralho. Volta, 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 volta. Vem, 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 volta. Botei fogo nele. Pronto. Caralho, mano. Puta que pariu. Fica da puta, mano. Morreu morrido, hein. Maurício morreu morrido. Eu tô aqui morrido. Cadê o que, mano? Calma aí. Calma aí, cara. Caralho, essa porra aí, cara. Vocês estão com energia baixa também, hein, pessoal. É, vamos esperar. Vamos fazer o seguinte. Alguém ficar suprimindo aí pra gente poder ressuscitar o Maurício. Então, pera aí, que eu tô de metralhadora. Tá vindo, tá? Se vocês não saem da frente, eu não consigo suprimir ninguém. Vai, vai, vai. Calma, meu, calma. Vai, vai, vai. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Isso, vai, vai. Pode ir. Vai suprimindo aí. Vai, vai, vai. Tá vindo ali lá. Filha da puta. Fica parado, filha da puta. Coi, 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 coi. Tem uma torreta lá agora. Dá pra andar? Caralho, tá forte. Caralho, tá forte. Boa, não é possível que a gente não vai ter um lugar que a gente pode... Opa, caí. Bebe pra cá. Arrasta pra cá. Cara de escudo, hein. Não tem especial, não tem granada, não tem porra nenhuma, hein. Puta, eu tô sem especial, agora que eu vi. Caralho, toma tiro, bom que a gente tá do lado do negócio de munição. Como que vocês estão de energia? Deixa eu dar uns tiros de sniper com o fogo que eu tô. Errei. Tomei um tiro de sniper, quase morri. A torreta foi pro saco. A torreta foi pro saco, pelo menos. A torreta eu matei. Caralho! Caralho, tá foda louco. Cadê a granadinha do lepra que cura tudo? Tá aqui, já. Aí, valeu. Mano, pena que nós ficaríamos abaixo, né? É. Caralho, peraí, 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 peraí. Dá pra avançar, velho? Mais ou menos, dá. Tem o cara de escudo aqui, peraí, 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 peraí. A gente tá ruim na porta aqui, né? É. O escudo foi. Aqui tá livre por enquanto. Mas lá na frente... Eu gostei o velho, né? Lá na frente tem uns negros amarelos aqui. Preciso pegar o especial. Preciso pegar o especial rapidão aqui, ó. Cada um se posiciona onde dá pra posicionar escondido aí, ó. Amarelo de carrinha, hein? Amarelo de carrinha. Amarelo de carrinha, pelo menos. Caralho. Tá esperto que abre e pôs uma porta lá na frente, né? Acho que já abriu, que era o cara de escudo, não era? Acho que vem um daquele amarelo de novo também, aquele grandão lá. Vai laçar um carrinho, velho. Tá. Ó, ó, tá vindo gente. Abriu, 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 abriu. Pera aí. Abriu. Volta, volta. Abriu. Vai, caralho. Vai voltando, vai voltando. Abriu, vai voltando aqui, abriu lá. Joguei duas granadas e mais a Vespa. Fez a festa. Minha torre tá lá na frente ainda, né? Não, pô, eu não sei recuar, né? Por enquanto tá bem tranquilo. Por enquanto tá bem tranquilo, morri. Morreu? Tô falando. Tô falando. Eita, carlinho. Puta puta, mano. É só falar, velho. Pera aí, pessoal. Vocês estão afobados. Calma, calma. Lepra, tem como jogar um negócio de cura ali na frente? Não, ele não vai. Ele não escolhe onde ele vai. Ele segue alguém. Ah, tá. Ele segue eu e quem tá doente. Aí, caralho. Tá bom. É o roxinho aí, velho. É o roxinho. Morri, morri. O cara do escudo. O cara do escudo. Tá bem do lado, tá bem do lado. Calma. Tá bem do lado. Já foi. Toma, filha da puta. Tá no escuro, filha. O porra. O melinho já foi. É que o problema é que tem um granadeiro amarelo lá no fundo. Ah, filha da puta, viu? Calma, irmão. Só recuando. Continua vindo. Aí. O que que tem aí? Um vermelho, um roxo. O vermelho tá quase morto. E um amarelo. O vermelho foi. Um amarelo de carrinho. Eu vou entrar nessa área de novo. Eu vou entrar também. O roxo na esquerda lá, hein. O cara passou. O cara passou. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Você não escutou ela correndo? Eu escutei, velho. Até aí. Ela veio para cima de mim, madia. Eu escutei os passinhos só. Olha, o granadeiro ali, roxo. O granadeiro foi. Ajuda imediatamente a assistência médica. Errei o tiro, puta que pariu. Só tem esse. Não, tem mais. Não. Eu entrei na sala, pelo menos. Ai, vermelho, que da puta. Levanta, cara aí. O outro que tem lá é o amarelo do carrinho. É o amarelo do carrinho. Volta mais, volta mais, Maurício. Volta mais. Aí fica bem na linha de tiro. O amarelo está quase. Valeu. O amarelo foi. Teoricamente acabou. Quem vai lá ver se acabou mesmo? Eu, estou indo. Vai, vamos lá. Vai lá, velho. Pode ir para ir mais avançados aí. Estou recuado aqui na porta. Vai até aquela porta da esquerda lá, passa perto dela para ver se não vai abrir de novo. Beleza. Não, já tem um negócio para apertar aqui. Beleza, então todo mundo capta o que tem na sala. Opa, granada de fogo. Boa, três granadinhas. Que coisa boa aqui dessa vez. Quer dizer que nós estamos mais fodidos, né? Quando o jogo dá os bagulho para nós, é só para tomar no cu depois. É, não é tipo... Ai, que jogo bonzinho. Olha como vocês são bonitos. Por que você acha que tinha os tiros de fogo lá no início? É. Não adiantou nada. É a falsa impressão de segurança. Eu acho que agora que vai ficar foda, hein? Até agora estava fácil. Estava fácil. Estava de boa até agora. Bora. Estou morrendo de hard de vocês. Podia ter jogado as três fases. Estamos nessa aqui faz duas horas. Mas é da hora, porra. Agora você quer que é da hora. Ah, três fases repetidas no fácil não tem graça. É. Ah, agora fodeu. Agora é a hora que o maluco vai cair do bagulho lá. Ah, o velho e o outro vão lá embaixo. Não vou lá embaixo porra nenhuma. Vou ficar aqui. Vou atirar daqui, nego. Pau no cu. Olha os caras vindo, olha os caras vindo. Cadê o maluco? Ô maluco, quer ficar aqui onde eu estou? Deixa eu só pegar uma arma aqui, cara. Olha o cara meteu uma torreta já. O cara está vindo ali. Quase morri, quase morri. Eu também. Vou morrer. Caralho. Estamos na maior daqui, Maurício. Quase morri. Depois minha torreta para tirar a minha granada deles. Minha granada do que me salvar, ela vai salvar o velho. A gente vai mandar um susto. Tem uma torreta amarela aqui. É, minha torreta está atirando nela. Eu acho que é ela que é a que está atirando. Ela é sniper, né? É, mas a minha está atirando nela. Tem mais alguém atirando em mim, em cima. Aí, matei, matei. Matei a torreta. Alguém subiu. Toma, toma aqui. Calma, calma, pessoal. Vocês estão muito nervosos. Calma aqui, calma aqui. Foda, Maurício. Aqui. Mas você está sempre o pessoal, né, mano? Cadê esse granadeiro, mano? Cadê esse granadeiro? Subiu, tá vindo, tá vindo, tá vindo aqui. Subiu. Se subir vermelho... Ó, tem um pen aqui, mano. Tem um pen. Quem está me atirando, filha da puta? Tem uma torreta. Ô, Gandhi, mata esse granadeiro aí. Está me destruindo aqui. Caralho, quase me matou, desgraçado. Eu estou a ver, já vi, já vi ele. Estou pegando ele, já. Ó, ele sai de posição. Ele é amarelo? É. Lá no fundo. Lá no fundo. Olha lá, ele está tentando atirar agora, ó. Peraí, vai dar um especial na cara dele. É, agora ele vai morrer, mãe. Já é, já morre. Está vindo mais um... Está vindo uma porra de um... Caralho, ele não tinha morrido? Morreu agora, calma. Está subindo um escudeiro aí. Caralho, tomei um tirão aqui. Não, a minha Vespa está enchendo eles de... De Vespa. Porra, aquele amarelo ali, está difícil ele ficar parado, hein. Vou jogar uma granada, ele vai se mexer. E a música macabra? Olha o granadeiro na direita. Lá em cima, no alto. Caralho, outro? Ali, ó, roxo. Estou vendo, estou vendo, estou vendo. Olha que está bem me atirando aqui. Vou dar um especial na cara dele. Está subindo os que correm aí, amarelo, hein, pessoal. Caralho. Abandonei o posto. Vou morrer, vou morrer. Não, morri. Abandonei o posto. Morreu? Não. E aí, está tranquilo? Está. Beleza, bem. Bolezinha, está. Menos chupetas. Chuchu, beleza. Posso voltar? Pode, pô. Não deveria nem ter saído. É, foi numa dessas que nós se ferramos da outra vez, né. Mas não vai acontecer de novo. O raio não cai duas vezes. Não cai três, né, se quiser. Já caiu duas. Não teve que... Já era especial. Já era o granadeiro. Está vindo mais lá do canto direito, lá. Tem um... Shhh. Lá em cima, esse cara, hein. O cara que põe as torretas lá atrás da empilhadeira. Caralho, mano. Olha a mina correndo aí, pessoal. Posso ficar aqui? Vai, eu subo. Aí, gente. As duas caíram, já. Carregando. Olha o granadeiro. Granada, granada, granada. Granada, granada. Tentei pegar, ele não conseguiu. Só tem três. Nossa, ele tomou duas sniper na hora que ele ia jogar a granada. Uma do Gandhi e uma minha. Falta só um, hein. Cadê? Aqui, ó. Amarelinho. Amarelinho. Criou uma torreta ainda. Aê, boa. Mano, vocês lembram dessa fase da coiote? Ela era uma sniper. Que estava lá no fundão da sala, lembra? E eu acho que não tem como voltar pra trás essa daí, hein? Não, porque fecha. Era um terraço que fechava. Ou seja, a gente tá na merda. Tem que descobrir um lugar muito louco. Como recarregar antes? Tem aqui, né? Tem. Tem. Ali atrás. Já vi, já vi. Ela fica onde? Aqui mesmo? Ou tem que abrir? Tem que abrir. Ah, é mais pra frente. Bom, tenho três tiros especial. Eu tô carregado. Tô no talo de tiro especial. Tá. Não que vai adiantar muito nela, né? Porque no normal, você descarrega nela e não dá nada. É... Bom. Tô pronto. Ah, vambora. Fazer o quê? Vixe, eu vi o pessoal lá de trás, né? E aí? Ah lá, quem que vai avançar? Não, esse que é o problema. A hora que passar da porta, acho que não dá mais pra voltar. Ah, já abriu o bagulho aí, ó. Tem que ir pra onde? Abre a porta, Ganji. Ah, que porta? Essa aqui. Tem que chegar mais alguém perto. Peraí, 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 peraí. Ai, cara, tu derrubou nos bagulhinhos aqui em casa. Peraí. 5, 4, 3, vai puxar, galera. Sou eu, caralho. Calma. Não, tudo bem. Você não tá avisando. Ó, é assim, ó. A gente não precisa entrar. Peraí. Tá dando load. Não, a gente não precisa sair daqui, tá vendo? Ah, dá pra voltar sim, pô. Dá pra voltar, você tá falando? A gente não precisa entrar, que eu avisei. É a prova de bala, esse vidro. Oh, entrou, 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 amarelo, entrou, amarelo. Quem que tá aí? Caralho, mano, cadê essa porra? Que tá dando no pau, essa bosta aqui, mano? Cadê, mano? Oh, bosta de ô, caralho, mano. Calma aí. Você é da puta, mano. Oh, caiu, caiu. Rata pra cá, mano. Tô morto também, mas beleza. Nossa, que pariu. Salva eu, salva eu que eu salvo ele. Calma aí. Vai que eu tô segurando... Suprime aí. Segurando a pressão psicológica aqui fora. Suprime aí. O vidro é a prova de bala. Ele fugiu, ele fugiu. Eu sinto, Maurício, não, pera, vamos lá pegar de novo. Eles saíram, eles abriram, eles abriram pra fora. Todo mundo viram? Tá voltando, tá voltando. Beleza. Recarrega os revólveres. A gente tem que ganhar lá, né, a sala. Então vai, vou ficar aqui. Quem vem? Cuidado aí, irmão. Olha o cara, cara. Cara aqui, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Não amarelo. Caralho. Caralho, maluco, tá tirando de lá. Tá tirando de lá, tá só... Não sei nem o que vocês... Ó, tá vindo, tá vindo. Que merda, mano. Tá vindo aonde? Alguém tem que chamar os caras, né, Leper? Não tem jeito. Não, eu sei, mas eu tô vendo a setinha vindo. Aqui não tá dando pra tirar de sniper. Eu nem sei de onde tomei tiro. O cara tá na direita, velho. Não, ele veio das costas aí, ó. Porra, o cara entrou, ó. Esse já era. Ó, os caras vão entrando e a gente vai matando. Vou pescar mais um lá. Vai que eu fico com a... Com a Vespa na mão. Vem cá, você trouxa. Vem cá, você trouxa. Tá vindo? Não. Ó, dá pra avançar, hein. Tô vendo uma seta na direita aí. O que que é essa seta na direita? É um... O Juggernaut daqueles lá. O cara vai destruir... O cara vai vir destruir a torreta aí, né? Ó, tem... Tem um cara de torreta vindo aqui... Um cara de... De escudo. É um cara de escudo ali, avião amarelo. Não pode deixar entrar que a porta fechou aqui atrás, viu? Só pra lembrar. Não tem ponto de fugir. Se eles invadirem, morrer todo mundo aí na frente. O cara diz que ele tá entrando por vocês aí, ó. Tá. Tá vendo o carrinho aqui, essa galera, tá? Ó, perdeu o escudo. Perdeu o escudo. Foi. Acabou os tiros, acabou os tiros. Tem que recarregar bem na... Não volta, hein, Maurício. Olha o carrinho, olha o carrinho. Cadê? Me pegou, me pegou o carrinho, fodeu. Você tá onde? Fora? Vou ter que entrar. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tá, tá correndo aí fora. Vou entrar, vou entrar que eu tô morrendo. Cara, eu fiquei num lugar... Ó, o velho aí, Maurício. Corre e abre pra direita. Dá pra ficar pegando todo mundo toda hora por lá. Só não pode morrer lá fora, né? É, não. Tem que ficar esperado pra voltar correndo, se precisar. Olha o granadeiro na esquerda. Se vier das costas aí, você avisa, porque aqui não dá pra ver as costas, hein? Entrou alguém? Não, não entrou. Tá do outro lado. Ô, 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 ô Deixa eu pegar o do especial. Tem muitos carrinhos aí. Cês tão na esquerda e a gente tá na direita. Só tem que avisar quando passar pelo meio. Não, cês avisam quando passar por qualquer lugar. Eu tô no meio. Um pouco avançado no container. Então beleza. Calma, granada, granada, granada. É que não dá pra ver, Lepra. Caralho, tem nem um tiraço aqui. Tem granada, tem granada aí, ó. Se da puta jogando granada aqui, ó. Cadê ele? É bom de ficar juntinho que as granadas do Lepra curava, né? Ô, Ganj, tem um amarelo aí na esquerda, hein? Eu tô vendo, é um granadeiro. Esse eu tô vendo. Não consigo acertar ele, tem um caminhão ali na frente. Eu tô lutando com ele agora. Nesse momento. Ele jogou uma granada em alguém aí. Aquele cara do carrinho tomou mais um especial na cabeça. Puta, eu errei o especial, não tomou. Ai, caralho, o carrinho em mim. Eu explodi antes, filho. Caralho, não consigo... É difícil pegar o granadeiro aqui. É difícil pegar o granadeiro aqui. Tá foda, tipo, essa porra, aqueles caras aqui. Vadiu aí, meu velho? Não. Bom, não sei. Lampou um caralho. Não. Tá porra. Pô, valeu. Aí, um foi. O do carrinho foi. O do carrinho foi. Ah, filha da puta da coiote tá binando em mim. Tem o do carrinho da direita, velho. Tá, o da esquerda foi e o granadeiro tá... Da direita foi. Tem alguém correndo pra cima de vocês na direita, hein. É, o granadeiro. Tem uns caras que não... Tem uns caras que não tão marcados, ó. Tem munhezinha, munhezinha. Munhezinha que corre amarelo. Aonde? Ó, tá entrando mais gente. Tá entrando mais gente. Munhezinha que corre amarelo, munhezinha que corre amarelo. Eu tô atirando a coiote também, viu. Se foda a coiote é corre amarelo. Tá correndo aí, tá correndo aí. Não, porque ela tá na minha milha aqui, né. Tá vindo no meio, tá vindo no meio. Nas suas costas, Maurício. Caralho. Sai, filho da puta. Caralho. Tô recuando. Vai atar. Cobre, cobre, cobre. Sai, filha da puta, caralho, mano. Os dois morreram? É, morri. Mas tô perto. Pera, 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 pera. Ah, vaca do caralho aí. Vai, ô. Calma aí. Ah, caralho. Fara as duas aí, velho. Calma aí. Que duas? Três, filhão? Não, tô aí você aqui, calma. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Caralho, mano. Sem tiro, sem tiro que eu vou os tiro. Calma, velho. Cadê? Tá entrando um, tá entrando um. Mata lá, mata lá antes. Protege aí, protege aí. Eu vou lá buscar o Maurício. Ixi, cadê? Carrinho. Cuidado aí, Gandhi. Protege aí. Tô tentando, mano. Tá pegando fogo tudo? Ixi, cara esperto que vai abrir mais uma porta. Olha o amarelo chegando aí, hein. Vou abrir lá pra esquerda de novo, hein. Vai abrir uma porta lá na direita. Daqui a pouco. Tá travado a porra do bom. Tenta pular, tenta pular. Dá uns pulos, dá uns pulos. Aperta duas vezes o X. Tá, tá. Ô Maurício, tenta ver aquele amarelo que tá lá no meio. Quem que é? Tá no meio? Aí, ó, no meio. Tá indo pra direita, tá vendo? É granadeiro. Carrinho. Caralho. Puta, lepra caiu, mano. Lepra caiu. Caiu a pare. Caiu a pare ou caiu ele mesmo? Não, ele tá se mexendo ainda. Ele tá aqui ainda. Mas tá parado. Porra. Vocês tão me ouvindo? Sim. Cê tá ouvindo? Não, tô. Porque a pare é minha, lembra? Não, tudo bem. Não. A pare é minha. Não, tô falando... O jogo é seu. O sonho de Deus sou eu, né? Sim. Eu não posso cair, é. Ele voltou. Lepra tá escutando? Caralho, a mina entrou, a mina entrou! Caralho. Cês tão aí? Sim. Lepra. Lepra tá se mexendo, mas ele não tá na pare. Ele tá na pare falada, né? Cê tá dizendo. Mas no jogo ele tá. Isso. Aí entrou, entrou. Aí, estamos escutando. O que aconteceu? Cê caiu. Cê caiu. A porra, será que vai dar bosta no meu jogo? Não. Cê não saiu da tela, só... Cê nem chegou a deslogar do jogo. Tem quatro amarelo. Tem quatro amarelo. O que que são esses quatro amarelo? Cara, a coiote avançou. Quase me matou. E vancou de novo. Entrou. Tem um cara planqueando... Eu tô na esquerda segurando aqui. Dá pra avançar aí, véi? Não. Tem um granadeto, hein? Caralho, morri, morri. Puta que pariu. Pô, o cara me matou com um tiro, véi. É, uma granada na cabeça. É. Só isso. Eles caras... Bom, valeu, obrigado, véi. Eu vou tentar proteger a esquerda aqui. Ó, os caras estão entrando pela esquerda aqui, viu, velho? Tá, pela direita também. Esquerda? Eles estão entrando? Então, foi onde eu morri, né? Não, os caras jogaram pra... Já tomei aqui de novo, já tomei o lugar de novo. E aí, posso avançar? Ah, vou tentar. Não tá tão foda. É que... Tem uns caras que te matam com um tiro só. Não dá pra ficar aí nesse container, véi? Hum... Vem dos... Ô, puta, ele saiu de novo. Vem para de novo. É a party. Ele saiu da party. Cara, eu vou morrer de novo. Eu não acredito. Puta que pariu. Mas ele não saiu do jogo. Ele tá só sem a party. Um granadeiro pulzou no caralho. Ele tá atirando, ó. Eu tenho que pegar quem tá me matando da esquerda aqui. Não tamo tirando energia desses caras, mano. Tá muito foda. Vocês estão aí ainda? Tá. Não, tá. É bom. É bom. É bom. Não vai passar. É bom. É bom. É bom. É bom ósimo... É bom, é bom. Esse cara entrou um carrinho aqui dentro e eu quase tomei no cu. Batei a mina do carrinho, da esquerda, caralho, acertei um especial na coiote, até gostei do que ele fazia, pula dae, caralho, dá pra salvar lá, velho, dá, como é que tava eu vou voltar pra esquerda então, já que tá de boa aí, é, não tá de boa, mas... Beleza... Porra, Jefferson, eu errei um tiro, cara... Ó, granadeira na esquerda de novo, hein? Nós não tiramos nem escudo do cara do carrinho, mano, tenta atirar nela, alguém mira nela Eu tô atirando nela Ela tá suprimida, não é? É, não é na... coiote Não, na coiote nem, nem... Tá com todo escudo aí Oi, voltou Tá caindo toda hora dessa porra? É, só da party, né? Que fique assim, né? É Já tá no fim Tá Tá quase Tem que matar a coiote, essa vaca Só falta ela, eu acho, hein? Não, tem os... É, vai... a hora que avançar na direita, vai abrir uma porta e vai vir uma galera Alguém vai ter que ir lá de cobaia Não, então tenta matar ela Não, tamo matando Eu tô acertando o tiro nela Também, mas... Tem o sniper lá? Não faz... Não faz... Não, 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 tá tirando A sniper é a coiote Já não veio quem tinha que vir, não? Eu acerto ela, eu tiro 60 mil, velho Não sei Vai até lá Vai até lá, chega mais perto Na direita? É na direita que abriu uma porta Ela tá morrendo Ela tá morrendo Ela tá morrendo, gente Olha lá, o escudo deve ir embora, ó Tá vindo mais gente, hein? Da esquerda Olha lá Direita também Da volta Recua, velho Galera que corre também Cara pra caralho Recua, recua essa porra Encheu de cara aqui na esquerda de novo Tô totalmente recuado Só que eu tô sem... O drone Ó, tem um cara em cima do container Era eu Ó o granadeiro, ó o granadeiro Porra Porra Na esquerda, cuzão Tem dois amarelos na direita, Maurício Fique esperto Caralho, os cara gosta de matar meu drone, velho Um amarelo passou no meio Agora é os últimos Já tá marcado como... Consegue se marcar Morri, morri, puta que pariu Também morri Volta Tudo de ajuda aqui Correu, correu, correu Volta, volta, vai tentar salvar o velho Cadê o velho? Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem um cara do lepra Não, beleza Não, beleza É o reciter aí, velho Vamos ficar espertos, os cara não podem entrar, hein São dois escudos, hein Acabou as granadas Acabou as granadas, acabou especial Calma, só vamos tomar nosso lugar de volta Ah, não deu, não dá Os cara tomaram a esquerda Já era Tem que ficar esperto ali Tem três no meio Eu não sei qual distância que eles estão Vou precisar de ajuda pra tomar a esquerda Olha o carrinho Eu vou morrer Eu não vou conseguir entrar ali não O cara tá me acertando daqui, cara O que é você? Eu tô atrás de vocês Ah, atrás do alcão É Não, você pegou fogo, Ganty Ó, tem dois na esquerda, dois na direita e um no meio É, a gente não Tem que tomar nossas posições de volta Eu não sei qual distância que eles estão Eu tenho que tomar minha esquerda de volta Eu vou lá buscar minha esquerda Caralho Tem um cara de estudo bem aqui Tem um cara de estudo bem aqui, ó Eu vou tomar minha esquerda de volta Caralho, mano, eu tô com um tiro e já vai pro saco essa merda aqui Caralho 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 Não dá pra tomar esquerda, véi Ajuda o velho aí, na direita, que o cara tá aí, ô, Gandhi. Não tá perto, não. O cara da esquerda tá entrando também. Olha lá, o meu drone atirando nele, ó. O cara vai buscar na esquerda de volta. Tem dois... Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Tem dois de escudo aqui na esquerda, viu? Aonde, Gandhi? Vamos lá. Na esquerda, entra na esquerda. Ah, já vi. O carrinho. São dois. Caralho! São dois desses. Ah, caralho! Aí, pô, vai embora, mano. Ele tá bem aqui, ó. Já ficou até dia. Já. Aqui também tá quase. Olha o meio, o meio. Passou, um amarelo. Ai, morri, puta que pariu. É, o cara vai vir chutar minha torreta. Deixa vir, deixa vir. Ah, não. Ele foi por trás do... Valeu, valeu, mal. Foi por trás do... Container. Não dá pra encostar nessa porta aí, velho. Eu aqui, cara, é com 12. Nessa porta da frente, ela não tem encosto? Não. Putz, o cara se escondeu bem ali, você viu? O cara tomou a esquerda, gente. Mentira do caralho, mano. É se foder. Cara, foder. Tô mais que eu, gente. Não consegue sair da sala agora. Passou um aí no meio. É, deu uns tiros na minha cara aqui. De novo, de novo, de novo. Entrou, entrou. Vai me matar. Saiu. Entrou. Carregando. Olha o escudo, o escudo. Quem tem granada? Joga a granada nele. Quem tem granada? Joga a granada. Caralho, joga qualquer coisa, mano. Porra, não morre. Morre, caralho. Tira no pé, tira no pé. Me matou, filha da p***. Alguém salva. Alguém salva que eu tô aqui descarregando a arma. Morre, morre. Encosta aqui em mim. Vem cá, mal. Vem cá, mal. Tô encostado, vai. Não, pera. Calma, fica atirando. Fica atirando, Leper. Maurício tá revivendo. Revivendo. Saiu. Revivendo. Veio outro, veio outro. Foi pra fora. Ai, caralho. Aê. Não, falei, a gente perdeu a porra da porta. Agora é tão fodido. Ó, um lá, um lá fora. Tem que tomar a porta de novo. Ninguém tem granada pra jogar nele lá fora? Eu tenho uma, o problema é chegar lá fora. Ô, ganho, sai da minha frente, grinch. Calma aí. Eu quero sair dessa frente, eu quero sair dessa frente e ficar aqui. Deixa eu ver como tá a esquerda lá. Tá lotada de nego. Tá apinhada de nego. Olha eu morrendo de nego. O cara entrou. Morreu. Morreu. Olha o cara esquerdo ali, Marfao. Torre carregando. Escudo em cima, escudo em cima. Escudo em cima. Escudo em cima no meio. O cara entrou de novo. Puta que pariu. Vem, 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 vem. Cadê? Estou indo aí. Pra cá, pra cá. Isso aí. Morreu, morreu. Escudo no meio. Morreu, entrou, 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 entrou. Morreu. Morreu. Volta aqui, volta aqui em mim, volta em mim. Tenta recorrer, velho. Morreu, isso tá me ressuscitando aqui. Vai, ó. Foi embora, foi embora. Entrou um. Foi embora. Entrou um. Nossa, se esse daí que entrou, joga uma granada ali, mano. É que ele não tem estratégia que nem nós. Se não, filhão. É que a IA dele é meio fraca, porque a nossa também não tá boa, não. Ô Maurício, você não tem direita e esquerda especial aí? Jogar nesses caras? Eu tenho especial não tem não. Ainda não é level 30 ainda. Não, é direita e esquerda os... R1, L1. Claro que tem, ele tá usando ali o... Tem um negócio de leno aqui. Vem leno. Ah, ajuda, pode usar tudo. Qualquer coisa ajuda. Ó, tem um amarelo passando. Não sei se tá perto ou longe. O Coyote tá... Já tá quase sem escuta. Caralho, puta que pariu. Matei mais um na esquerda, né? Tinha que voltar. 1, 2, 3. Tem 3, tem 3 ainda, é isso? Tinha um monte ali. Tenta marcar os caras. Eu vou ser que vai menos matar, né? Só eu fico atrás. Aí, matei um amarelo aqui. Só tem um amarelo e ela agora, hein? Não, mas aqui na esquerda tem um monte, velho. Eu vou ser que eu fico, bosta. Ah, tá. Ó, escudo no meio, escudo no meio. Escudo no meio. Invadiu, invadiu. Invadiu. Descarreguei a arma inteira. Ele tá parado. Carregando. Porra, cadê? Ah, vai ver outro cara. Velho, ele foi pra direita. Não sei se ele tá na direita. É, ele deu um socão na minha cara aqui. Eu quase morri. Eu vi. Depois que o escudo tava na minha cara. É. Ele foi te buscar, na verdade. Lá em cima, lá em cima. No container, no container. Desceu. A coiote tá tomando um café ali enquanto isso. Ó, a coiote tá morrendo, hein, galera. Só pra avisar vocês. É, então. Tô vendo. Caralho. Ela vacilou. Ela tá mirando em não sei quem aí. Tá tomando tiro de mim. Ô, Gandhi, por que você não mata esses amarelos que estão em volta de nós? Pra eu poder sair daqui? Pronto, matei a coiote. Cusão. Caralho, ela tá tomando posse. Caralho, isso não é da puta. Puta, eu morri, caralho. Que porra. Que que eu falei, Gandhi? Aqui, eu compreendi. Vai, Lep. Porque ela não avança. Ela dá pra deixar pra depois. Não, mas ela tava sem proteção. Seré essa, cara? Tô com dois caras aqui se fodendo e você lá matando ela. Olha, já acabamos, mano. Que coisa rápida, hein? Caralho. Rapidinho. Tá, porra, mano. Tá, foi fácil, velho. Foi, foi. Só a gente vê o tempo da live que foi que a gente demorou pra... Olha só, olha o dano. O Lepro fala que não matou ninguém. Você matou pra caralho, Lepro. Eu, pra variar? Não, ô velho. É. A gente zoa de você pacifista. Você foi o que mais matou. Primeira vez, ever. 97... É, porque você tá filmando agora. Você queria aparecer, tá ligado? É, eu sou a estrela do negócio. Você matou 97 caras. Dano... Tomei... O que mais tomou dano também. 23 mil de dano. Não, é causado, pô. 23 milhões. Onde você vê dano causado? Você apertar... Aperta o triângulo. Ah, garoto. Caralho. Eu... Não, eu tomei 16 mil... Ah, mas tomou 23 mil de dano. Exato. Dando sofrido. Tomei só 10. Eu fui o que mais fiquei recuado. Só morri 2. Ó, o Maurício matou 6. Morreu 6, aliás. Gandhi morreu... Você morreu 6. 2. Pontos fracos. Pô, da hora isso aí. Coletes destruídos. Dano de habilidade causado. Ó, eu não usei uma... Uma arma de... Precisão. Ainda dei 3 headshots ainda. Olha a quantidade de cura. O velho... O lepra curou 35 milhões. Olha a mão disso. Tá escutando ali, caralho. E eu recebi 5 milhão... O velho recebeu 23 milhões de cura. Só ele queria se curar, né? Eu tava... Eu e o Maurício devem ter destruído de tomar cura. Não é porque... Tomar cura. Pô, mas da hora essa aí, hein? Foi da hora essa aí. Foi boa. Pô, e ela deu um item verde, viu? Não sei pra quem... Não esquece de catar o item que ela dá lá. Aonde que ela deu? Lá onde ela morreu. Lá onde eu tô. Tá atrás de você. Eu não dei tiro nenhum nela. Não deu nada pra mim. É. Só se desse tiro junto. Não deu nada. Bom, vou encerrar a live aqui. Porque também o YouTube tem um limite de... Eu vou encher o YouTube. Passa o link pra gente ver. E como que... É. Aí você tem que... E aí